Qual é a sua intenção? Existem diversas razões que podem ter levado você a ouvir esse audiolivro. Talvez o título tenha chamado a sua atenção, ou quem sabe foi por recomendação de alguém, ou ainda você teve vontade de comprovar se o conteúdo deste audiolivro realmente vinha ao encontro do título. Embora não saiba o motivo pelo qual você se interessou por esse audiolivro, de uma coisa eu tenho certeza, aquele que decidiu ouvir este livro tem mesmo que bem escondido dentro de seu peito e alma a intenção de fazer algo diferente, algo que chamo de a intenção de ser foda, isso é, ser feliz, otimista, determinado e abundante. Quando escolhi o título Seja Foda para esse livro, pensei em algo que causasse uma inquietação, um incômodo, que fosse bem provocador e que, acima de tudo, atraísse a atenção das pessoas que têm a intenção de realizar uma mudança em suas vidas. Porque, na minha opinião, a intenção é o que precede a mudança. Quando a pessoa tem a intenção de mudar, ela já deu o primeiro passo para a transformação. Mudanças fazem parte da vida. Esse é um fato que não se pode negar. É comum ouvirmos que a única coisa permanente na vida é a mudança. Então, com certeza, mudanças estão acontecendo ou acontecerão em sua vida. Mesmo que você sinta que está tudo bem, existe sempre uma necessidade de mudar para que você possa crescer e evoluir. Contudo, se você tem alguma inquietação ou insatisfação e acha que poderia obter mais da vida do que tem agora, então, com certeza, você procura por mudanças urgentes. Em qualquer um desses casos, esse livro é para você. Se você está vivo, então existe uma necessidade constante de mudança em sua vida. E para mudar da forma correta, você precisa ser foda. A boa notícia é que, nesse momento, posso dizer sem medo de errar que você já avançou muito nesse processo. Sim, porque a sua intenção já foi transformada em ação quando você decidiu ouvir esse livro. É em um momento de decisão como este que seu destino é traçado. As decisões são como bifurcações que aparecem em nossas vidas. Uma decisão acontece no momento em que a estrada se divide e você escolhe ir para a esquerda ou para a direita. Opta por uma nova rota. É quando você diz, agora chega, para uma situação incômoda e parte para uma nova perspectiva de vida. Agora chega. Essa é uma das expressões mais transformadoras que eu conheço. Você recomeça a viver quando tem a coragem de dizer, agora chega. E passa a olhar a sua vida em busca de novos horizontes, desafios e uma nova maneira de caminhar até seus sonhos. Quando você tem a coragem de dizer, agora chega, posso afirmar com toda certeza que você deu o primeiro passo para se tornar foda. Então, que a sua decisão de se tornar foda se transforme na ação que você precisa para alcançar o que sempre desejou e ser quem você sempre sonhou. Inspiração Produtiva Essa é uma frase que tenho tatuado no meu braço para ficar à minha vista, para que eu lembre sempre dela, porque ela é o que define a minha busca pelo sucesso, dia após dia. Considera o sucesso um ingrediente fundamental na vida das pessoas, o sucesso completo em todas as áreas da vida simultaneamente. E depois de um tempo trabalhando e vivendo o sucesso, descobri algo muito importante, a diferença entre sucesso e significância. Sucesso é o objetivo que atende às suas expectativas. Significância é você estender o teu sucesso a outras pessoas. Então, quando falo em sucesso, falo também em ser significativo, em fazer uma diferença positiva nesse mundo. Escrevi esse livro para ajudar você a ser bem-sucedido, a estender o sucesso e a forma como é possível obtê-lo, porque é mais prazeroso quando você trabalha para que o sucesso seja significativo na vida de alguém, além da sua própria. E quero começar aqui, agora mesmo, a contar sobre um grande segredo que descobri. Se quer ter sucesso completo em sua vida, você tem que ser foda, ser feliz, otimista, determinado e abundante. Uma das maiores descobertas que fiz ao longo da minha vida foi a de que toda pessoa que alcança resultados de alto nível, independentemente do segmento que atua, sempre tem um conjunto de convicções, pensamentos, comportamentos, atitudes e ações, a que eu chamo de nível de padrões foda. Por isso, considero que a minha missão, por meio desse livro, é de despertar o lado foda que há em você. Para isso, quero convocá-lo de modo a despertar em você uma inspiração. Aquele tipo de inspiração que faz com que você não apenas tenha um espírito elevado e soe com coisas inimagináveis, mas que também o torne consciente do que precisa fazer para traçar um caminho real até as suas metas, colocando a mão na massa para construir os seus sonhos. No entanto, é necessário que você saia do padrão, recuse o óbvio, faça além do que é esperado, comece a se questionar mais sobre tudo que acredita, saia da sua zona de conforto e comece a fazer muito mais do que é realmente necessário para levá-lo onde você quer chegar. Nesse ponto, quero alertá-lo sobre a clareza dos seus objetivos, porque existe uma diferença imensa entre sonho e delírio. Delírio é um sonho sem viabilidade, porque não se sabe o que, como e nem por que fazer. Apenas se tem um desejo, mas não se reconhece o que é preciso fazer para melhorar, evoluir e colocá-lo em prática. Ser foda é fazer com que seus sonhos se tornem viáveis para que você possa correr atrás deles sabendo exatamente como realizá-los. Mas não se engane, não vou dar nenhuma fórmula específica para o seu sucesso. Vou mostrar a você os padrões de comportamentos e atitudes que usei e uso para conquistar resultados incríveis em minha vida, seja como pai, amigo, empreendedor, seja como ser humano. E garanto que, se você estabelecer esses padrões e atitudes em sua vida, você também vai ser foda e conquistar o sucesso pleno. Nosso grande objetivo nessa caminhada que faremos juntos é criar o que chamo de inspiração produtiva para que você se torne foda em todas as áreas da sua vida. Uma inspiração com a qual você eleva o seu estado de energia, torna-se mais alegre e confiante e ainda conquista o discernimento de que precisa para agir, para colocar em prática tudo o que é necessário enquanto trilhar a jornada para o sucesso. A inspiração produtiva traz uma visão muito clara de tudo o que é preciso colocar em prática. Por isso, além de deixar sua alma mais leve, ela gera resultados. É neste audiolivro que você encontrará os meios para reconhecer o que é preciso ser feito para conseguir isso. Terá uma visão clara de que direção seguir e será estimulado a dar o primeiro passo para realizar o que deseja e ainda descobrirá como continuar na estrada até atingir a realização de seus objetivos. Acredito fortemente que todos estamos a um passo de alcançar nosso próximo nível de crescimento e sucesso. Muita gente acha que para obter um resultado extraordinário é preciso fazer algo sobrenatural. Mas não. A verdade é que sempre estamos muito perto do nosso próximo nível. Por isso, neste livro, você encontrará ferramentas poderosas para influenciar positivamente as suas ações para empreender e ter sucesso com isso. E, ao final desse processo, terá provocado uma transformação positiva na sua vida. A vida está nos detalhes, mas para percebê-los você precisa ter uma mentalidade foda. Muitas vezes, a percepção repentina de algo pode ser algo bem óbvio, mas que estava disfarçado em sua vida. Faz a transformação acontecer. A evolução para o próximo nível surge a partir de um pequeno toque, de um olhar diferente sobre determinadas situações. um detalhe sutil que faz você se mover com determinação na direção certa. Por isso, quero deixar claro que este audiolivro é bem prático e tem o propósito de ajudá-lo a buscar soluções. Mas não tem a intenção de empolgar ninguém. Existe muita coisa no mundo que serve apenas para gerar empolgação. Costumo dizer que não gosto da palavra empolgar. Para mim, empolgação é algo passageiro que não se sustenta. Prefiro despertar o lado foda das pessoas e motivá-las a aplicar esse conceito no dia a dia. A empolgação é passageira, mas a motivação é produtiva. A motivação motiva a ação. Faz-nos sair do lugar, enquanto a empolgação transforma-nos em pessoas alegres, mas inertes. E essa alegria dura apenas um período curto, porque estar empolgado apenas não gera transformação de que você precisa para mudar a sua vida. A empolgação pura e simples não torna ninguém foda. Quero ajudar você a prestar mais atenção à sua volta, para não deixar que nenhum detalhe importante escape. É preciso que você tenha consciência de que tem o poder de fazer a transformação que deseja na sua vida. Você tem o poder de ser foda. Você tem a grandeza necessária para alcançar o sucesso completo. Muitos acreditam que a grandeza existe apenas para os escolhidos, mas a verdade é que a grandeza existe para aqueles que desejam ser grandes. E, por isso mesmo, pode existir para você também. Estou muito tranquilo a respeito de tudo que escrevi nesse livro, porque tenho a certeza de que as estratégias a que me refiro podem realmente ajudar você a ser foda. Reuni o material que desenvolvi por meio da prática e da aplicação no dia a dia, testando cada passo até obter a certeza de que funcionava de verdade. Ninguém me ensinou o que está escrito aqui. Não aprendi isso em nenhum curso. Não é de alguém de quem ouvi falar ou de algum livro que li. Tudo aconteceu comigo ao longo da minha estrada e funcionou e funciona para mim até hoje. Tudo que trago para você tem um embasamento que eu chamo de indicador universal de que você está indo para a frente. os seus resultados. Sim, os seus resultados são a prova de que o que você faz e fala tem significado e produz efeito. Isso quer dizer que tudo o que você vai ouvir já aconteceu comigo. Trilhei diversos caminhos para descobrir o segredo do sucesso e você pode comprovar isso por meio dos meus resultados. Acredito que minha experiência será muito útil para ajudar a encurtar o seu caminho para se tornar foda e mudar a sua vida para melhor. Sim, porque você não terá que descobrir tudo sozinho como eu fiz. Ou seja, ao ouvir este audiolivro você terá uma vantagem enorme. Convido você a aproveitar ao máximo essa jornada e assim encurtar sua curva de aprendizado. Vamos juntos? Não esqueça, o sucesso deixa rastros. Nenhum desafio é único e você não será o primeiro a passar por um determinado caminho. Então, por mais que existam diversas trilhas a seguir, sempre haverá alguém que já passou por ela antes e deixou suas pegadas. Não importa a batalha que você esteja lutando, a jornada que escolheu seguir. Se você já empreendeu antes ou não, se os seus objetivos parecem únicos e diferentes dos outros, sempre haverá alguém com quem você poderá aprender. A pessoa esperta é aquela que aprende com o erro e o acerto dos outros. Desse modo, você vai poupar uma boa quantidade de tempo, energia e esforço. Isso é importante porque se tivéssemos todo o tempo do mundo, qualquer coisa seria possível, mas infelizmente ou felizmente não temos. Por isso, temos de dar valor ao aprendizado e ao discernimento de seguir os rastros que o sucesso dos outros nos deixa. Siga a trilha de quem já abriu a picada, o caminho. Você não precisa descobrir um caminho novo toda hora. Não tente reinventar a roda. Use a roda pronta para ir mais longe. Este audiolivro contém tudo o que funcionou para mim, o que deu certo na minha estrada. E tenho certeza que se você aplicar e colocar em prática, mudará a sua vida. com base no que você vai ouvir aqui, você terá em suas mãos o que precisa para ser foda. Mas atenção, tão importante quanto aprender é colocar em prática o que você aprendeu. Se você apenas aprender todo o conteúdo desse livro e não colocá-lo para funcionar na sua vida, nesse caso, você terá apenas uma obesidade mental. Vai ter excesso de conhecimento sem nenhum resultado real na sua vida. Não importa o quanto você já viveu até aqui. O que importa mesmo é a intensidade de prática que você imprimiu em sua vida. Durante a maior parte da minha vida, priorizei a intensidade da prática para obter os resultados que tenho hoje. Por isso, tenho certeza de que posso ajudar você a andar mais rápido e crescer em direção aos seus sonhos. Aproveite para fazer valer a pena o seu tempo. Muitos dizem que a vida passa tão rápido que não há tempo suficiente para realizar todos os sonhos. Mas a vida só passa rápido para quem passa por ela. Para aquele que vive com intensidade, a vida demora a passar e o tempo se multiplica, proporcionando a oportunidade para fazer tudo o que realmente importa. Contudo, você deve estar se perguntando Tudo bem, entendi, mas como faço para ser foda? A resposta é Venha comigo que eu vou mostrar a você. Descobri um tipo de comportamento que vai ajudar você a ser foda. Ainda mais, percebi que esse tipo está na palma da sua mão. Na verdade, ele está mesmo nos dedos de sua mão. Fiz uma associação de cada um dos cinco pilares que o levarão a ser foda. Positividade e otimismo, visão e direção, atitude e execução, compromisso e valores e controle emocional e detalhes. assim vai ficar mais fácil para você se lembrar sempre do que é importante para agir na direção de sucesso. Detalharei esses pilares nas próximas faixas. Por que algumas pessoas não conseguem alcançar o sucesso? Algumas pessoas não conseguem ter sucesso porque não utilizam todos os recursos que têm disponíveis para trabalhar. Elas não se entregam por completo em busca do que desejam. Não se engane, o sucesso é 100%. Não existe a possibilidade de usar 70% dos recursos para obter 70% de sucesso. Ou é 100% ou é nada. Digo sempre para as pessoas que, nesse caso, o bom é inimigo do ótimo. Porque não dá para aceitar menos do que a dedicação total para conquistar e manter o sucesso. Sucesso é igual fidelidade. Ele só aceita 100%. Se você é casado ou tem uma relação exclusiva com alguém, experimente dizer para a pessoa amada que você é 99% fiel a ela. Resultado, você acabará com o seu relacionamento. Com o sucesso é a mesma coisa. Ou você entrega 100% ou ele vai virar a cara para você. Quando você se dedica totalmente a algo, sem dúvida, vão surgir opiniões contrárias, críticas e comentários desmotivadores. Isso faz parte do modo de ser de quem não tem a coragem de se entregar totalmente a um objetivo. Lembro-me bem de quando comecei a empreender. Fui muito criticado, condenado e me tornei motivo de piada dos meus amigos. Porque eles me consideravam uma pessoa bitolada naquilo que eu estava fazendo. Algumas pessoas até se afastaram de mim. E é claro que tudo isso me chateava. até perceber que ser bitolado é o principal indicador do sucesso. É claro que é preciso ter equilíbrio na vida para balancear todas as áreas. Mas o sucesso vai exigir que você se entregue 100% a ele por um tempo determinado. Quando você quer vencer, não existe aquela história de fazer o que dá para ser feito. É uma paralisia mental achar que você pode dedicar apenas uma parte do seu foco aos seus objetivos e ainda assim ser bem sucedido. depois de um tempo descobri que a palavra bitola nada mais é do que a largura entre os lados internos de um trilho ferroviário. E isso é incrível porque metaforicamente quer dizer que uma pessoa bitolada no final das contas é aquela que não sai do trilho não sai do caminho não desvia sua atenção e não sai da estrada. Então você terá que usar o seu melhor a sua capacidade máxima empenhar-se em fazer muito mais e não apenas o que é possível. você terá que ser foda se quiser sair do lugar comum e deixar de ser apenas mais um na multidão. Quando uma pessoa não tem sucesso não há outra explicação. Ela não usa com sabedoria todos os recursos disponíveis e necessários. Ela pode ser até dedicada a muitas coisas boas mas com certeza deixa de lado muitos detalhes importantes. Há muita gente com valores e éticas irrepreensíveis mas sem atitude. Essas pessoas embora virtuosas não saem do lugar e acabam desperdiçando o seu potencial. Também existe aquelas pessoas que tem pegada e atitude mas não possuem virtudes então possivelmente elas se transformarão em fracassados bem pagos. Há ainda aqueles que possuem virtudes e atitudes mas não tem equilíbrio emocional então frustram-se rápido e desistem muito cedo. sem contar aquelas pessoas que possuem controle emocional atitudes e virtudes mas não sabem onde estão indo permanecem andando em círculos não tem uma direção a seguir e não chegam a lugar nenhum. Por fim há certas pessoas que tem direção atitude virtudes e equilíbrio emocional mas não carregam positividade e otimismo por isso não conseguem permanecer num estado de ânimo firme e determinado para continuar lutando até o dia da colheita. A importância da autoanálise pode parecer estranho no primeiro momento mas a verdade é que para percebermos onde estamos indo é muito importante saber de onde estamos vindo sim porque temos uma estranha mania de repetir os erros do passado e consequentemente acabamos encontrando sempre os resultados anteriores ou a mesma falta deles. Nosso passado é a fonte de referências sobre quem somos e como nos comportamos. Se analisarmos nosso presente e compararmos os resultados desse momento com nosso passado podemos perceber aquilo que precisamos mudar em nós mesmos para conseguir dar um rumo certo para nossa vida. Um rumo que pode nos levar onde quisermos ir para realizarmos os sonhos que quisermos realizar. Essa análise precisa nos direcionar para as novas atitudes diferentes daquelas que não nos levam para onde queríamos ter ido. É bom que fique claro que a mudança acontece na vida de quem recusa o óbvio de quem se questiona e procura ser e fazer diferente do que sempre fez. Se o seu passado não o levou ao sucesso você tem que mudar o que vem fazendo. Minha primeira experiência empreendedora foi em 1998. Eu tinha 12 anos de idade quando meu pai começou a me dar mesada. Ele me alertou você precisa aprender a administrar o seu dinheiro vou dar a você R$100 por mês para que possa comprar comida na escola fazer suas coisas e comprar o que você deseja. Se faltar você vai ter que se virar se sobrar não precisa me devolver. Não sei muito bem a origem desse sentimento que foi despertado em mim mas eu costumo chamá-lo de insatisfação positiva progressiva permanente. Sou um eterno insatisfeito e vejo que a insatisfação é o que me move. Sempre me questiono recuso o óbvio não aceito padrões e nunca fui conformado. Para mim ser conformado significa ter a forma que alguém diz que você deve ter. Então naquela época de escola eu ficava pensando em como poderia tornar aqueles R$100 em R$200 ou R$1000 porque meu pai não me daria mais mesada e eu queria ter mais retorno daquele dinheiro. Naquela época eu era um estudante medíocre. Meus pais Clóvis e Meire chamavam-me de R$6,5 porque a média para passar de ano era R$6 e eu sempre tirava R$6,5 em tudo. Era sempre assim. Eu fazia o mínimo possível para poder passar de ano. Não entendia porque era preciso estudar tudo aquilo que a escola ensinava. E quando a gente não tem um motivo muito forte para fazer alguma coisa a gente nunca se entrega com intensidade. Eu sempre me perguntava qual a razão para aquilo mas ninguém me dizia por isso eu não me entregava. Hoje sei que medíocre é aquela pessoa que tendo condições de fazer o melhor de si contenta-se em fazer o possível o mínimo aceitável o mínimo necessário e eu era essa pessoa e fazia o possível só para passar de ano. Nunca passei direto porque sempre usei tudo o que podia para postergar ao máximo meus esforços na escola. Não via sentido em tirar notas mais altas do que o necessário para passar. Por isso sempre digo que é muito importante adquirir conhecimento que você saiba para quê por quê e o que você vai fazer com esse conhecimento senão você vai gerar uma paralisia mental e não vai se dedicar a aprender direito. Voltando a minha história do tempo da escola analisei como eu poderia fazer os 100 reais tornarem-se 200 então percebi que havia um grande problema a ser resolvido. Todo mundo que ia à escola tinha um importante motivo para estar lá viver a hora mágica do recreio. Aquele era um período bem curto mas valia o esforço de passar 5 horas na sala de aula acordar cedo e voltar no dia seguinte apenas para viver aqueles 20 minutos mágicos chamados de recreio. Mas havia um grande desafio quando tocava o sinal para sairmos formava-se uma fila quilométrica na cantina para que todos pudessem comprar fichas e garantir seus lanches. então eu vi que as pessoas perdiam preciosos minutos daquele momento para ficar na fila. Comecei desde muito cedo a perceber que empreender nada mais é que ajudar alguém a resolver um problema da vida. É ajudar alguém a resolver um problema e ser remunerado por isso. Assim todos ficam felizes. Quando meu pai me deu a mesada do mês seguinte fui à minha escola fora do período de aula e investi toda a minha mesada comprando fichas da cantina comprei 50 reais em fichas vermelhas que valiam o salgado e 50 reais em fichas amarelas que valiam o refrigerante no dia seguinte coloquei uma pochete na cintura e as fichas dentro dela e quando tocou o sinal do recreio foi aquela correria para a cantina então falei para todos não precisam correr eu tenho fichas aqui custam 3 reais cada na cantina elas custavam 2 reais e ainda dizia com ênfase se quiserem comprar na cantina é mais barato mas vão perder os momentos mais preciosos do recreio na fila de alguma forma eu havia percebido que esse sentimento da perda era muito forte forte ao ponto da pessoa pagar pela ficha mais cara apenas para não perder o tempo do recreio só depois percebi que uma pessoa não trabalharia 24 horas por dia para comprar uma casa nova mas trabalharia 24 horas por dia para não perder a sua casa as pessoas trabalham muito mais para não perder alguma coisa a verdade é que aquele 1 real que eu cobrava mais não era nada comparado aos preciosos minutos do recreio então comecei a vender muito passado certo tempo na classe os colegas começaram a jogar bolinhas de papel na minha cabeça antes do recreio eram pedidos eu comecei a tirar pedidos já na sala de aula o negócio cresceu tanto pelo boca a boca que mesmo antes de tocar o sinal as pessoas inclusive de outras classes tentavam uma maneira de comprar fichas comigo e eu já não dava mais conta de atender todo mundo convidei alguns amigos para uma reunião na escola mostrei a eles o negócio que eu havia criado o investimento necessário e o retorno que ele proporcionava propus então uma parceria com eles alguns não queriam usar uma pochete feia na cintura porque não se sentiam ainda prontos para começar um negócio do zero e de modo tão precário foi aí que percebi que nem todo mundo estava disposto a comprar a minha ideia outros porém tomaram a decisão de trabalhar comigo ensinei tudo a eles então passei a ter uma porcentagem dessas vendas também acabei abrindo uma rede paralela de venda de salgados e refrigerantes da cantina da escola eliminei a fila e multipliquei a minha mesada mas meu pai foi chamado pela coordenação da escola para ser notificado de que eu tinha que parar com o negócio porque não era bom para o meu aproveitamento escolar porém meu pai ficou muito feliz por eu ter colocado minha cabeça para pensar essa foi minha primeira experiência em negócios como tudo começou pela minha recusa em aceitar o óbvio por ser diferente e questionador então meu conselho aqui é pergunte a si mesmo o que você quer você está bem você está satisfeito está feliz o que realmente preenche a sua vida e qual é o sentido da felicidade para você o que você quer mudar na sua vida lembre-se toda mudança acontece a partir do reconhecimento de uma necessidade de mudança e da coragem de recusar o óbvio outro ponto importante para chegarmos onde queremos é saber exatamente onde estamos em toda viagem você só pode traçar um caminho se tiver um mapa atualmente um GPS souber onde quer chegar e onde está atualmente somente com esses três elementos você pode desenhar por onde passará a sua jornada por exemplo se você pegar um GPS ele vai verificar o ponto em que você está e só depois vai lhe perguntar onde você quer chegar quando tiver essas duas informações confirmadas só então ele traçará a sua rota caso por alguma razão técnica o aparelho não consiga localizar onde você está ele será incapaz de determinar a sua rota de viagem pois bem você tem agora esse audiolivro ele vai ser o seu GPS o seu mapa você já sabe que quer chegar ao sucesso então resta saber em que ponto você está agora por isso é hora de você fazer algumas perguntas que ajudarão você a descobrir quais atividades serão necessárias na sua jornada de modo que o seu caminhar o leve diretamente para o sucesso nesse momento você precisa definir o seu ponto de partida então pense com calma nas seguintes colocações e perceba com quais delas você se identifica mais ou em que pontos você sente necessidade de mudar algo na sua vida 1 algumas pessoas não utilizam todos os recursos que tem disponíveis para trabalhar pelo seu sucesso 2 muitos empreendedores falham porque fazem apenas o que lhes é possível e não se empenham em dar o seu melhor para obter o sucesso 3 muitas pessoas se dedicam a várias coisas boas mas deixam de lado detalhes importantes que os levariam ao sucesso 4 certas pessoas são completamente sem atitudes elas não saem do lugar e desperdiçam o potencial delas 5 muitos empreendedores não tem equilíbrio emocional para lidar com as dificuldades naturais de uma carreira ou um negócio de sucesso 6 existem pessoas que se frustram muito rápido e desistem muito cedo de seus objetivos 7 algumas pessoas não sabem nem onde estão e nem para onde estão indo giram em círculos e não vão a lugar algum 8 algumas pessoas não têm positividade e otimismo só vêm problemas onde muitas vezes existem grandes oportunidades 9 muitos empreendedores não conseguem permanecer no estado de ânimo firme e determinado para continuar lutando até o dia da sua colheita 10 existem pessoas que sofrem da crença no demérito elas não se sentem merecedoras do sucesso existem outras questões também importantes mas essas por hora já são suficientes para você pensar e avaliar quais são os pontos em que precisa trabalhar para conquistar o sucesso ao longo desse audiolivro buscaremos juntos outras necessidades de mudança que você precisa operar na sua vida para tornar-se foda e construir um sucesso consistente e duradouro por enquanto é importante compreender mesmo que você tenha se identificado com diversas dessas situações mencionadas anteriormente isso faz parte da jornada para o sucesso isso faz parte da vida e é o que dá o sabor ao seu viver para conquistar os seus sonhos será necessário lidar com medos e desafios é muito importante ter esse discernimento nossas maiores realizações estão ali no meio entre os nossos maiores desejos e nossos maiores temores se você tem uma meta um objetivo que não lhe causa um desconforto um frio na barriga de pensar no que você vai ter que enfrentar para alcançá-lo é porque ele não é transformador o suficiente por isso é muito interessante quando você tem um grande medo um grande bloqueio uma grande indecisão é nessa direção que você tem que correr vencendo-a lembre-se que é preciso avançar apesar dos medos e das dificuldades essa é a luta que realmente vale a pena é muito importante ter essa consciência porque muitas vezes diante de um desafio se pegará dizendo frases como este obstáculo é muito grande isso não consigo vencer isso não dá isso é muito para mim entenda que quando você encontra o grande desafio é como se achasse um baú e ao abri-lo você encontrasse uma recompensa isso porque todo desafio tem uma recompensa por trás eu gosto muito desse modo de encará-los as pessoas consideram desafios como problemas mas pelo contrário digo que problema é quando não há desafio quem não tem desafio não cresce não evolui não ganha não conquista não está subindo aquele que sabe que é necessário passar pelo medo romper uma barreira e transpor o limite para seguir crescendo comemora sempre que vê um desafio por mais que seja difícil e desafiador a circunstância que você esteja vivendo comemore a sua luta e siga em frente porque quando a tempestade passar o céu azul aparecerá tem essa visão especial quanto aos desafios e isso vai favorecer muito a sua postura diante de todos que surgirem em sua jornada até onde você quer chegar prepare-se para os desafios e vive intensamente a sua luta as suas conquistas as suas vitórias crenças e hábitos inadequados quando uma pessoa não tem sucesso isso significa que ela não está se dedicando com todos os seus recursos ao trabalho necessário ela está falhando em coisas básicas sem as quais não é possível ser foda e o sucesso sobreviver entre essas coisas básicas para ser foda é necessário investir seriamente em pensamentos e posturas positivas e construtivas muitas pessoas alimentam crenças e hábitos que não condizem com o sucesso mesmo que desejem ser bem sucedidas acabam alimentando crenças que as travam que as prendem na situação em que estão e as impedem de avançar para a realização de seus sonhos quando uma pessoa não tem sucesso normalmente é porque ela está amarrada a crenças e hábitos inadequados que provocam situações indesejáveis e as levam a posturas impróprias como a lista a seguir 1. A crença no demérito muitas vezes as pessoas até têm um sonho muito claro mas têm a crença no demérito não acham que merecem conquistar aquilo com que sonham 2. Negatividade toda pessoa negativa tem um problema para cada solução ela não é capaz de ver o lado bom de nada que acontece em sua vida 3. A falta de uma visão clara do que quer quando a pessoa não tem uma visão clara de qual é a conquista que quer realizar é muito fácil desistir 4. Falta de foco a pessoa vive se envolvendo em distrações em situações que boicotam seus esforços 5. Imediatismo há pessoas que vivem trocando o que mais querem a longo prazo pelo que precisam no dia de hoje 6. Não agem forte o suficiente nem pelo tempo necessário fazem corpo mole empurram com a barriga desistem ao menor sinal de dificuldade 7. Preocupação em vez de ação existem pessoas que se preocupam mais do que agem em vez de imaginar a prosperidade teimam em pensar apenas nos desafios que existem ao longo da trajetória 8. Medo do fracasso pessoas que temem em fracassar como se isso fosse a pior coisa do mundo elas não entendem que o fracasso é só um ponto de passagem é uma etapa do sucesso 9. Não se comprometem é impossível ter sucesso sem estar comprometido com o que quer realizar a atitude foda exige compromisso com seu objetivo de vida pessoas que não se comprometem não chegam ao sucesso 10. Falta disciplina e compromisso o compromisso é a única ponte que liga a habilidade aos resultados se você não tem compromisso então não tem disciplina e nunca vai obter bons resultados 11. Não tem um motivo forte o suficiente quem não luta por alguma coisa para por qualquer coisa 12. Vitimismo você deve conhecer alguém que quando algo errado acontece sempre se faz de vítima o mundo está contra ela assim é impossível chegar ao sucesso 13. Descontrole emocional o controle emocional é fundamental porque você não controla aquilo que lhe acontece mas pode controlar como reage ao que acontece com você 14. Falta de preparação não adianta ter uma expectativa alta sobre aquilo que está fazendo se você não se preparar para transformar a sua ideia em realização 15. Falta de liderança o líder é aquela pessoa capaz de transformar uma visão em realidade para todos os que participam de sua equipe não desenvolver a liderança é cometer suicídio empresarial sonhos pequenos demais quando as pessoas não tem um sonho forte claro e grande o suficiente é muito fácil se perder no caminho sejam quais forem as situações com que você se identificou é muito importante trabalhar para corrigir esses hábitos posturas e atitudes porque eles com certeza impedem a sua passagem pela rota para o sucesso ou no mínimo atrasam a sua chegada até ele lembre-se não dá para aceitar menos que a dedicação total da forma e com energia certa quando o assunto é tornar-se foda e conquistar o seu sucesso a boa notícia é que a solução está totalmente ao seu alcance eu costumo dizer que está na palma da sua mão o segredo está na palma da sua mão os cinco principais pilares da construção do sucesso que sustentam a sua jornada do empreendedor realizador são positividade e otimismo visão e direção atitude e execução compromisso e valores controle emocional e detalhes esses elementos são tão importantes que criei um sistema para sempre me lembrar deles fiz uma associação de cada um deles aos dedos da minha mão cada dedo da mão simboliza um dos atributos que usei e uso e que me ajudam a construir e manter em crescimento o meu sucesso nenhum desses pilares é exclusividade minha de modo que você também pode usá-los quando for necessário para construir o seu sucesso para começar agora mesmo a fazer os cinco dedos trabalharem a seu favor só é preciso ter clareza para reconhecer e utilizar esses poderes que estão ao alcance de suas mãos atribuir a cada um dos pilares ou poderes transformadores um determinado dedo da mão conforme vou explicar a seguir com o tempo você vai aprender a usá-los tão bem que eles se tornarão verdadeiros instrumentos de transformação da sua vida polegar positividade e otimismo em nossa vida é o dedo que simboliza a positividade normalmente já entendemos um gesto com esse dedo como um sinal de que está tudo bem que está tudo em ordem é incrível mas não tem como você mostrar esse dedo para alguém sem estar acompanhado de um sorriso e receber um sorriso de volta a positividade e o otimismo são duas das maiores forças que mantém você na direção de seus objetivos fazemos muito mais coisas e realizamos muito mais com o pensamento positivo e otimismo do que se formos negativos e pessimistas indicador visão e direção esse é o dedo utilizado para apontar é o dedo da direção e da visão para onde você está olhando apontando mirando é o dedo da mira o indicador é o dedo que simboliza os seus porquês os seus motivos quando o seu motivo é muito forte o como não interessa você dá um jeito de chegar onde quer o indicador é o dedo dos motivos dedo que aponta para aquilo que você quer é ele que diz qual é o sentido de você fazer o que faz do porquê você quer aquilo que busca é o seu porquê é como se fosse um leme firme que o mantém em sua direção o interessante é que você não precisa de um motivo forte para começar alguma coisa mas um grande motivo não vai deixar você parar não vai deixar você desistir a falta de um grande motivo não impede de começar algo mas ele é fundamental para não deixar você desistir daquilo que começou por isso é altamente estratégico ter um motivo muito forte para fazer o que faz quando você tem um motivo passa a ter um objetivo um alvo então você mira aponta para ele e assim tem maior probabilidade de acertar pode não ter a certeza total de que vai acertar mas uma coisa é certa se não mirar você nunca vai atingir o alvo que deseja ou pelo menos será pouquíssimo provável que acerte por isso mesmo insisto para que as pessoas com quem trabalho fiquem alertas para não se motivar com a coisa errada a motivação é uma coisa incrível para o sucesso mas estar motivado com a coisa errada pode ser perigoso aqui está a grande importância de você ter como mentores e referências pessoas que estejam no lugar onde você quer chegar que tem aquilo que você deseja que são do tipo que você admira pelo caráter postura e profissionalismo elas são um retrato daquilo que você realmente quer realizar e por isso serão ótimos referenciais para que você saiba como realmente se motivar e como definir seus caminhos mas se seguir a pessoa errada será motivado a fazer alguma coisa que vai levá-lo a um beco sem saída a uma rota que o afastará de suas metas não deixe que ninguém motive você a bater a cabeça na parede lembre-se o seu motivo dá a sua direção e na sua jornada para o sucesso é mais importante a direção do que a velocidade porque se você estiver no caminho certo a sua velocidade pode levá-lo mais rapidamente a sua meta mas se você estiver indo rápido mas no caminho errado estará cada vez mais longe do seu alvo mais distante do caminho certo o meio mais rápido para chegar ao fracasso é estar muito motivado mas na direção errada quanto mais você avança por esse caminho mas se afasta do seu verdadeiro objetivo dedo médio atitude e execução esse é o dedo da atitude podemos dizer que é o responsável para um sinal tanto quanto controverso que causa desagrados mas a verdade é que ao decidir mostrar esse dedo para alguém nos enchemos de energia e atitude ele provoca uma descarga de adrenalina que muitas vezes ajuda a esvaziar a mente e a tirar da nossa frente algo que está atrapalhando o nosso raciocínio a nossa ação quando mostramos esse dedo para alguém esse ato vem acompanhado de uma decisão um gesto de que a partir daquele momento quem está do outro lado do dedo não importa mais o que importa são os nossos sonhos e as nossas lutas significa que estamos dando um basta para julgamentos alheios e críticas para quem é negativo e quer nos influenciar a desistir dos nossos sonhos esse dedo nos traz a lembrança que devemos agir com sabedoria que nossas atitudes devem ser fortes mas pautadas pelo bom senso e pela justiça dedo anelar compromissos e valores é o dedo que usamos alianças e que simbolizam nossos compromissos nossos valores e valores são muito importantes ao construir uma carreira no empreendedorismo costumo dizer que é preferível você atrasar a sua vitória do que profanar os seus valores a coisa mais incrível de vencer não é a vitória em si é poder contar ensinar outras pessoas sobre como você fez por que fez de que maneira fez com que considerações fez e o que levou em conta são os valores que você pratica que contam sucesso não é algo material é um estado de espírito e por isso mesmo é algo subjetivo muitas vezes o sucesso para você não é sucesso para mim e vice-versa por essa razão você só é mesmo foda quando pauta o seu sucesso por meio de valores verdadeiros e o torna mais completo se você chegar ao sucesso passando por cima de seus valores dificilmente estará pleno na verdade esse terá sido o maior fracasso costumo dizer que mesmo que você tenha sucesso e ganhe muito dinheiro se não for feliz não se sentir leve pleno satisfeito orgulhoso sua trajetória não será uma história que merece ser contada você não será foda mas apenas um fracassado bem remunerado por isso é muito comum ouvirmos dizer que tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro então compreende e assuma para a sua vida para ser mesmo foda você precisa ter muito valor agregado a sua jornada se não o seu sucesso será sempre incompleto dedo mínimo controle emocional e detalhes é o dedo do detalhe e a emoção age nos detalhes por isso esse é o dedo do controle emocional o equilíbrio emocional é decisivo quando você empreende porque empreender é ter 100% de certeza sem ter nenhuma garantia e é importante aceitar isso e se munir da coragem e da determinação para obter sucesso o sucesso é 80% emocional e 20% mecânico 80% é a maneira como você reage e como você lida com cada diversidade e 20% é o mecânico é a mão na massa é por meio de uma decisão que você toma ou como encara alguma coisa que lhe acontece que o controle emocional é fundamental porque você não controla aquilo que lhe acontece mas pode controlar todo o significado emocional daquilo que acontece com você e esse é todo o significado do dedo mínimo geralmente ele é o dedo que menos aparece mas que tem uma importância enorme talvez você ainda se lembre de quando era criança era bastante comum você cruzar seus dedos mínimos para fazer as pazes com algum amigo com quem havia brigado não é? o dedo mínimo é o símbolo que você está bem em paz consigo mesmo e com os outros ou seja que você tem controle emocional as emoções em harmonia enfim essa é a ideia de associar os cinco dedos aos pilares do sucesso fica simples e fácil de se lembrar de cada um deles no dia a dia e de organizar suas ações com base neles como você pode ver a chance de ser foda sempre esteve na palma da sua mão então no momento em que você se deparar com o desafio olhe para a sua mão avalie os pilares do seu sucesso e decida que dedo você pode usar nessa situação qual o instrumento o recurso que está à sua frente que você vai utilizar para o dia de hoje olhando para trás revendo a minha história percebo que tudo o que fiz está representado por um dos meus cinco dedos ou como gosto de dizer está na palma da minha mão não dá para dizer qual dedo é mais importante a cada passagem da sua vida você vai utilizar mais um do que o outro mas enquanto avançar na sua jornada de sucesso perceberá que quando você for realmente foda todos os dedos serão igualmente necessários e determinantes a verdade mais forte é que é preciso colocar a mão na massa em busca de seu sucesso e tem que usar todos os dedos das duas mãos os cinco pilares da construção do sucesso pois bem agora que você sabe que o segredo para ser foda está na palma da sua mão a melhor maneira de chegar lá é desvendando todos os segredos associados a cada um dos dedos que representam os pilares da construção da sua jornada empreendedora vamos analisar e aprender a usar cada um desses cinco importantes pilares 1. Positividade e otimismo talvez você já tenha ouvido alguém dizer essa frase você não pode fazer tudo só com pensamento positivo mas pode fazer tudo muito melhor do que se estivesse com pensamento negativo antes de prosseguirmos na exploração do primeiro pilar do sucesso quero lhe fazer um alerta gosto muito de relembrar as pessoas que a positividade é uma ferramenta incrível mas que nunca deve ser utilizada para negar uma realidade ou fugir de um desafio achando que tudo vai se resolver por conta própria ser positivo não é ser alienado não é achar que um milagre vai acontecer e resolver tudo o que nos incomoda na vida você tem que ser um milagre é você que deve fazer um milagre acontecer a positividade sempre foi muito marcante na minha carreira e na minha vida sem dúvida alguma ela é uma das maiores aliadas de qualquer jornada é o motor que empurra você para conquistar qualquer coisa que deseja e por que a positividade é tão importante bem simples existem duas maneiras de carar qualquer coisa a positiva e a negativa a positiva sempre auxiliará você a seguir em frente vai lhe dar mais ânimo e energia já a negativa sempre atrapalhará sua caminhada vai colocá-lo para baixo e anular os seus esforços fuja da negatividade a negatividade é contagiosa como um vírus e fica completamente claro quando uma pessoa está infectada pela negatividade toda pessoa negativa tem um problema para cada solução para cada solução que você apresenta a pessoa negativa traz um novo problema a pessoa negativa é aquela que sempre diz sim, mas eu explico existe um desafio no seu negócio então você traz uma solução imediatamente a pessoa negativa diz sim, mas e lá vem ela com um novo problema você traz uma solução e ela sim, mas e lá vem outro problema em vez de ajudar e achar a solução a pessoa negativa põe um problema atrás do outro contestando a solução proposta e isso vira um círculo vicioso para cada solução que você traz ela encontra um novo problema equivalente ou maior faz de tudo para justificar o famoso pensamento negativo do não há o que fazer costumo dizer que é mais fácil ter um filho do que ressuscitar um morto por que eu digo isso? porque é muito difícil você querer reviver alguém que faz questão de estar morto a pessoa negativa parece até que não quer viver ela não quer enxergar o que é bom não quer buscar uma solução você é positivo ou negativo? é importante perceber se você é uma pessoa positiva ou negativa tá, mas como saber isso? é muito fácil ser positivo quando as coisas estão dando certo as suas contas estão pagas seu negócio está crescendo sua família está com saúde e a sua vida está prosperando você nem pensa que precisa ter positividade e fé diante dessas circunstâncias a positividade é testada de verdade quando nada ao seu redor é favorável quando parece que o seu mundo está desabando quando tudo que você faz parece dar errado em momentos como esse a atitude de ser positivo deve aparecer e é quando esse comportamento é mais importante na sua vida é preciso que você mostre essa habilidade de extrair o que há de bom de tudo o que acontece mesmo das situações mais difíceis essa é uma atitude própria de quem é foda vou exemplificar falando de um caso que vivi que costumo chamar de meu pior melhor evento fui fazer um dos meus primeiros eventos em Alfenas Minas Gerais rodei quilômetros de carro para chegar até lá eu ainda não tinha credibilidade não tinha resultados nem conhecimento suficiente mas sabia que deveria começar a agir praticar e me dedicar para ficar bom então encarei esse desafio levei meus produtos e preparei uma apresentação porque queria divulgar meu modelo de negócio mas quando cheguei lá não encontrei ninguém eu tinha alugado uma sala para fazer o evento cheguei arrumei toda a sala o computador e nada de chegar alguém liguei para alguns parceiros que eu tinha na cidade e ninguém me atendeu esperei até as 5 horas da tarde quando a pessoa que me alugou a sala disse que o tempo já estava acabando e que ela iria fechar o prédio foi um tremendo de um no-show e justamente em uma época em que eu ainda não tinha o apoio da minha família não tinha uma experiência de sucesso enfim estava em um cenário desafiador então guardei todas as coisas no carro e viajei mais de 500 quilômetros de volta fiz um bate-volta de quase mil quilômetros cheguei em casa morto muita gente tem um fracasso momentâneo e passageiro e desiste de tudo resolvendo largar seus sonhos mas comigo foi diferente durante a viagem de volta vim pensando que apesar de tudo eu estava feliz porque tinha feito a minha parte eu viajei muito e me dispus a dar o meu melhor então azar de quem não veio eu encarei a situação pelo lado bom no dia seguinte fui tomar café com meu pai e ele me perguntou como tinha sido a minha reunião e eu respondi a ele pai foi um sucesso ninguém falou mal do meu produto fui voltei em segurança e cheguei em casa bem então foi um sucesso fiz o meu melhor azar de quem não foi eu ainda não tinha aprendido o que era ressignificar uma situação mas naquele momento foi exatamente isso que eu fiz ressignifiquei todo o acontecimento dei um aspecto positivo para aquela experiência e quando percebi eu tinha transformado o meu pior evento na minha melhor experiência treinei meu otimismo e ganhei um poder de resiliência incrível a gente se torna emocionalmente forte depois de ser derrubado e se levantar quantas pessoas tomam uma grande decisão depois de um grande fracasso e eu tomei a decisão de me tornar foda muitas pessoas desistiriam numa situação como essa depois desse dia tornei-me imparável por isso eu digo que se você está passando por algo parecido agora por um desafio forte entenda que isso é um teste de merecimento porque o sucesso é 99% feito de fracasso então aprenda a ressignificar as situações que você enfrenta controle emocional é fundamental para a sua vida e para o seu empreendimento é isso que faz você se tornar foda na vida essa é a verdadeira atitude positiva extrair da diversidade um grande ensinamento ser o grande pilar de sustentação das pessoas que estão à sua volta mostrando que é possível reverter toda situação difícil que existe uma lição importante para aprender a partir daquilo e que não existe um mal que não traga um bem nessas horas você vai provar o seu valor quanto maior for o grau de adversidade e quanto maior a quantidade de coisas boas que você consegue extrair delas maior será o seu grau de positividade preste muita atenção a maneira com que você age e reage em cada situação e descubra o que atrapalha a sua positividade muitas vezes é uma pessoa que não permite que você seja positivo ou um determinado ambiente que põe você para baixo ou um tipo de atividade que você não se sente bem em fazer descubra o que atrapalha a sua positividade e corte o da sua vida se você não puder cortar definitivamente pelo menos procure ficar o menor tempo possível em contato com essas situações trabalhe sempre para eliminar a negatividade do seu dia a dia descarte tudo aquilo que possa boicotar a sua caminhada em direção aos seus objetivos a sua positividade deve se tornar inabalável porque ela é uma das grandes aliadas da sua jornada pior do que ser ingênuo é ter a capacidade de não acreditar em nada na minha opinião todo sujeito negativo é vagabundo no sentido de preguiçoso e não de desonesto quando você apresenta uma ideia ou fala alguma coisa para uma pessoa negativa qual é a reação que ela exprime a primeira coisa é isso nem vai dar certo é por isso que digo que todo sujeito negativo é vagabundo a palavra vagabundo é bastante forte até agressiva mas faço questão de usá-la porque quero que essa ideia fique muito clara na mente das pessoas que oriento a melhor coisa que alguém pode fazer para não ter que fazer nada é achar que nada pode ser feito como o sujeito negativo não acredita em nada então ele diz que nada pode ser feito e nada faz é muito importante fazer uma autoavaliação para entender se você é positivo ou não mas como você pode saber se está fora do rumo do comportamento positivo ou se tem até mesmo uma leve inclinação a ser negativo é bastante simples ter essa noção inicial basta responder a esta simples pergunta quando alguém traz uma solução para algum problema você já pensa em um novo problema ou pensa poxa isso pode dar certo vamos trabalhar um pouco mais vamos analisar todas as possibilidades quando você simplesmente fecha uma porta de solução trazendo um novo problema você tem sim tendência a ser negativo não quer dizer que você tem de aceitar de imediato qualquer coisa que lhe apresentam sem ter uma opinião diferente sem argumentação ou alguma hipótese argumentar questionar raciocinar sobre uma ideia que lhe apresentam é muito sadio mas a pessoa negativa sempre fecha a possibilidade de solução com um sim mas você traz alguma coisa e ela traz outra para anular aquela conversa na verdade ela não quer ver o lado bom das coisas e não contribui em nada para a solução dos problemas por que falo muito sobre negatividade? por que bato tanto nessa tecla? porque você tem que fugir da negatividade tem que ser muito positivo a positividade não faz você vencer sozinho mas sem ela é impossível obter vitórias muita gente acha que a positividade é um dom que as pessoas nascem positivas e por isso estão sempre alegres e de bem com a vida algumas pessoas acham que quem é positivo foi agraciado por Deus com esse dom mas ao contrário a positividade não é uma qualidade intrínseca não é uma característica inata é uma habilidade que pode ser adquirida desenvolvida e assumida como opção de vida enxergar as coisas pelo lado positivo dá trabalho e exige treino e prática constância e dedicação mas sem dúvida alguma é uma característica que pode ser aprendida como vamos ver a seguir então escolha sempre a opção mais inteligente olhe as coisas pelo lado positivo acredite tudo tem um lado bom basta você querer enxergar o que pode ser extraído de bom de cada situação por isso um dos grandes segredos para se tornar foda é tornar-se positivo desenvolva a positividade e você vai fazer da sua jornada algo mais simples prazeroso e cheio de vitórias seja alguém que sempre enxerga os aspectos positivos das situações do seu dia a dia elimine a negatividade do seu convívio descarte esse vírus que contamina tudo a sua volta se você não estiver alerta e não se proteger da negatividade se não se vacinar e não se tornar imune ela afetará a sua vida e sabotará todos os seus planos de sucesso como eliminar a negatividade da sua vida a maneira definitiva de resolver isso é proteger-se ao máximo contra a negatividade não há outra maneira porque você não pode viver isolado e sempre estará exposto à negatividade é como pegar gripe não há como evitar o contato com as pessoas gripadas porque você sempre vive diariamente em contato com muitas pessoas então você deve se imunizar vacinar-se criar um escudo para se proteger cria-se esse escudo com a prática de ser uma pessoa positiva com o cultivo da crença em si mesmo e no seu potencial em obter sucesso você deve ter em sua mente constantemente o pensamento eu não tenho nada a ver com a negatividade pensar assim não é ignorar que pessoas e situações negativas existem mas sim saber que você vai vencer apesar das pessoas e das situações negativas que estão à sua volta não há uma maneira de se isolar da negatividade por isso você deve acreditar muito forte naquilo que você faz acreditar na sua pessoa acreditar que você pode chegar aos seus objetivos e realizar suas metas você não pode se isolar das pessoas negativas porém você pode ter cuidado de sempre que possível afastar-se delas assim você reduz as chances de contágio e isso é importante porque você pode ser a pessoa mais positiva do planeta pode ter 100% de positividade mas se ficar ao lado de uma pessoa em um ambiente extremamente negativo você passará a ter a mesma característica você pode ainda garantir 99% de positividade se estiver blindado mas ainda assim quando algo baixar você perderá com isso quem já tem essa percepção de como o contato com a negatividade é prejudicial evita essas situações quem percebe sai logo dos ambientes e das companhias negativas porque entende como isso incomoda e prejudica então elimine a negatividade do seu ambiente agregue pessoas positivas a positividade das outras pessoas influenciará a sua também se você não tem a positividade ainda desenvolvida comece agora mesmo andar ao lado de pessoas extremamente positivas porque elas vão contagiar você da mesma maneira assim como a negatividade pega a positividade também pega andar com pessoas positivas é uma estratégia muito poderosa para quem quer ter sucesso expectativa positiva novamente tem um alerta a fazer antes de nos aprofundarmos nessa ideia é preciso uma estratégia cuidadosa para trabalhar com a expectativa positiva existe uma linha muito tênue que separa a expectativa da decepção temos sim que praticar a expectativa positiva em tudo que estamos fazendo mas sempre em harmonia com a realidade ou seja é preciso saber que haverá desafios e provações porque ninguém vence logo na primeira tentativa porque o sucesso é 99% feito de fracassos porque tornar-se foda exige que você faça mudanças no seu modo de ser é preciso estar consciente de tudo isso porque essa é a realidade a ser enfrentada a expectativa positiva é como um remédio deve ser ministrada na dose certa uma dose baixa não vai fazer efeito e não vai te ajudar a melhorar e uma super dosagem pode matá-lo a expectativa se não for devidamente gerida pode causar uma grande decepção e acredite é sempre mais fácil você gerir a sua expectativa positiva do que conter uma frustração o pensamento positivo gera a expectativa positiva e esta é como uma profecia de que aquilo que você pretende vai se realizar mas é claro vai se realizar quando você colocar a mão na massa quando fizer o que tem que ser feito pelo tempo que for necessário toda jornada empreendedora de sucesso começa com uma expectativa positiva se você não sente aquele frio na barriga se você não perdeu o sono com aquele projeto que começou então você ainda não tem uma expectativa positiva o suficiente se não existe expectativa positiva sobre algo que está realizando você não se entrega de corpo e alma não vive para o negócio para aquilo que está fazendo e dessa forma você não realiza o que pretende para ser bem sucedido tem uma grande expectativa positiva é claro que você também deve gerir essa expectativa positiva para não causar frustração para não querer que as coisas aconteçam antes da hora antes do tempo não adianta querer a qualquer custo fazer com pressa colocar a carroça na frente dos bois tudo tem seu tempo e tudo acontece da maneira que é preciso para realizar os seus sonhos quando você age na forma e na direção correta e permite que as coisas se realizem no tempo necessário então você tem que estar atento no seu dia a dia sem expectativa positiva não é energia necessária para alcançar o sucesso confie no seu sucesso antes dele existir e tenha a atitude necessária coloque em prática aquilo que você deve desempenhar com uma expectativa positiva e assumindo as atitudes corretas o seu sucesso acontecerá lembre-se seja foda quando digo que me entrego de corpo e alma para os meus negócios existe sempre alguém que me pergunta se isso não atrapalha a minha vida pessoal o que eu sempre respondo a essa pessoa é que não existe uma separação entre vida pessoal e vida profissional existe uma vida única com várias áreas e a nossa realização plena é a soma de nosso desempenho em cada uma dessas áreas por isso você deve se dedicar por completo a cada coisa que faz em cada momento da sua vida a expectativa positiva é necessária porque não adianta começar a fazer algo se você não espera muito daquilo não dá para começar algo pensando que você vai apenas tentar esquece isso porque assim não vai dar certo você não vai tentar alguma coisa você vai realizar perceba que toda história de sucesso que conhecemos foi construída por pessoas que se entregaram totalmente tiveram aquela disposição além da média aquela expectativa muito positiva desde o começo acreditaram logo de início que poderiam realizar e realizaram eram pessoas foda não sabendo que era impossível foi lá e fez muitas pessoas me perguntam qual é o segredo do sucesso como conseguir um grande crescimento como empreendedor tenho certeza que um dos segredos é acreditar imediatamente que o próprio sucesso é possível quanto antes você acreditar que pode realizar mais rapidamente você vai crescer e ter estímulo para colocar a mão na massa e fazer o que é necessário há pessoas que deixam para acreditar no sucesso apenas quando ele surge elas não têm a entrega necessária para a realização e assim não é possível crescer a crença no mérito é preciso acreditar que você é merecedor das coisas que quer conquistar porque muitas pessoas têm a crença no demérito não no merecimento e consequentemente não realizam seus sonhos mais importantes são pessoas que acreditam não serem merecedores de coisas boas que a abundância não é para elas acreditam que as coisas acontecem para quem luta trabalha dedica-se com fervor mas não pensam isso em relação a elas mesmas desenvolva a crença no mérito comece assumindo para si próprio o compromisso de jamais passar por cima de seus valores e princípios de vida porque se você desrespeitar a si e a seus valores não haverá mérito em suas conquistas e se não houver mérito não faz sentido e se não faz sentido é melhor não ter comece hoje mesmo a se empenhar em acreditar que você pode ter o melhor que a vida pode te dar porque se você não acredita no mérito nunca poderá fazer aquela entrega perfeita nunca permitirá se entregar ao máximo a partir do momento que você acredita que a abundância não é para você deixa de fazer o necessário e o possível para alcançar seu objetivo é importante ter a certeza que toda dificuldade é provisória e isso só é possível para aqueles que têm esperança e acreditam no senso de merecimento quando você tem a crença no mérito é impressionante como acredita com clareza que toda dificuldade é provisória a crença no mérito e a esperança baseada na realidade são fundamentais na superação das dificuldades uma das formas mais incríveis de positividade é a crença no mérito é impressionante como o senso de merecimento nos traz uma segurança gigantesca nossa mente nos diz para vencer você tem que merecer porém mais do que merecer você deve ainda acreditar que merece a vitória quando você acredita que merece alguma coisa tem muito mais segurança que vai chegar àquele objetivo que estabeleceu o contrário também é verdadeiro há pessoas que não conquistam as coisas simplesmente porque não acreditam que as merecem até acreditam que é possível chegar lá mas que isso não é para elas acredite ninguém chega a lugar algum se não sentir que é seu de direito ninguém chega ao topo se não se achar bom o bastante para merecer o pódio você se torna aquilo em que acredita ter uma crença potente deixa você mais próximo das realizações e quanto maior for a sua crença na realização daquilo que busca maior será a velocidade com que você conquistará suas metas então aqui que entra a necessidade e a importância da crença no mérito a crença é um estado mental que você coloca convicção convicção íntima na possibilidade de algo é a certeza plena sobre a possibilidade de conquistar aquilo que você deseja buscar a crença no mérito gera autoconfiança e a autoconfiança no agir pensar planejar e decidir faz toda a diferença quando você busca o sucesso se não existisse confiança ninguém correria riscos não existiriam grandes conquistas a confiança é fundamental para desencadear grandes conquistas e promover os grandes feitos na sua vida se você já teve oportunidade de bater papo com uma pessoa extremamente bem sucedida com certeza percebeu como é impressionante o índice de confiança que essa pessoa demonstra porém olhando a história dela você verá que não foi só depois que chegou onde queria que ela ganhou essa confiança se tiver acesso à história de vida dela você perceberá que o índice de confiança dela era o mesmo desde o início da jornada a confiança age sob efeito dominó ela desencadeia uma diversidade de coisas positivas que levam você cada vez mais alto na escalada para o sucesso quando tem confiança você executa com mais força entrega-se com mais vitalidade faz com muito mais paixão realiza com muito mais eficiência porque tem a certeza que vai chegar ao objetivo você não perde o foco nunca e sempre dá o seu melhor a cada momento então você precisa ter crença no mérito você precisa acreditar profundamente que merece estar lá no destino que você traçou que é merecedor de todas as coisas que planejou conquistar você precisa ter essa visão e acreditar profundamente que merece alcançá-la pessoas que tem a crença no demérito acredito que abundância não é para elas até acredito que as coisas boas acontecem para quem luta quem trabalha e quem se dedica com fervor mas pensam poxa será que comigo também vai acontecer será que eu mereço ter tudo que sonho tudo que desejo muitas vezes as pessoas tem um sonho muito claro mas acreditam no demérito acho que não são merecedores do que a vida tem de melhor não pensam que são dignas da abundância e isso cria incertezas a respeito da possibilidade de realizar seus sonhos e objetivos a falta de certeza é sinônimo de dúvida e quando você tem dúvidas com certeza vai parar pelo meio do caminho se em algum momento você estiver em dúvida sobre o lugar para onde está indo e se o que está fazendo vai conduzi-lo para o lugar onde deseja chegar tudo estará perdido a dúvida não vai impedir você de continuar mas quando algum imprevisto chegar você vai dizer puxa eu sabia que isso não era para mim que isso não ia dar certo que isso não ia funcionar por isso eu digo que a dúvida é a grande certeza de que em algum momento você vai parar você pode ser a pessoa mais habilidosa do planeta mas se não tiver um nível de confiança elevado não vai conseguir executar o que é preciso de maneira forte profissional proporcionando os resultados que você busca Tony Robbins grande palestrante motivacional norte-americano costuma afirmar em suas apresentações que tudo o que podemos ou não podemos fazer tudo o que consideramos possível ou impossível raramente tem a ver com nossa capacidade é na verdade muito mais que uma questão de crenças que temos a respeito do que somos em outras palavras o que conquistamos depende do quanto acreditamos ser capazes e merecedores se você não acredita no seu mérito nunca poderá fazer aquela entrega fundamental nunca permitirá se entregar ao máximo o melhor de você para o mundo e o mundo também não vai lhe entregar o melhor dele é preciso trabalhar muito para desenvolver a crença no seu mérito e se você não mudar suas crenças sua vida será sempre a mesma e o que é pior se você crê que não é merecedor do que a vida tem a lhe oferecer viverá sempre com menos do que deseja e merece é preciso acreditar que você merece as coisas que quer conquistar por isso sua luta tem que ser digna limpa e com propósitos engrandecedores isso implica trabalhar sem nunca passar por cima de nenhum dos seus valores de nenhum dos seus princípios acredite que vale muito mais a pena atrasar a sua vitória se necessário do que profanar os seus valores porque se você deixar isso acontecer não terá mérito algum em suas conquistas e se não tiver mérito a sua luta não fará sentido e em breve você passará a não se achar merecedor das coisas que busca aprenda a merecer o que você busca olhe para você mesmo e sinta-se digno de realizar os seus sonhos nunca é tarde demais para aprender que você merece ter abundância em sua vida dedique-se com afinco a esse aprendizado e os seus bons resultados surgirão quando você acredita no seu mérito passa a acreditar que você vai chegar lá isso lhe torna mais seguro e envolvido em um processo surpreendente e absurdo de execução acertada e bem direcionada as pessoas que têm o melhor desempenho em tudo o que fazem são aquelas que possuem um índice de confiança elevado isso combinado a outros fatores também importantes faz com que elas tenham mais sucesso o mais incrível de tudo é que para você crer tudo o que precisa é querer acreditar quando você quer acreditar coloca em movimento todo um processo que leva a ter a crença verdadeira e quando a sua crença vem acompanhada de objetivos que beneficiam também outras pessoas então o seu merecimento se multiplica a maioria das pessoas em vez de se concentrar em pensamentos de prosperidade são extremamente eficientes em imaginar o que pode dar errado é impressionante e o grande problema é que a gente sempre perde o foco quando pensa na possibilidade negativa por isso nunca negue os desafios porque eles sempre estarão presentes mas coloque toda a sua fé no futuro desejado e não na merda que pode acontecer posicione-se como alguém capaz de fazer uma diferença positiva no mundo e você passará a acreditar que consegue ter o melhor que a vida pode oferecer e isso gerará abundância para você e para todos que caminharem ao seu lado a partir do momento em que você começa a acreditar que a abundância é para você você passa a fazer o necessário e o impossível para alcançar seus objetivos é importante ter referenciais de sucesso faz parte da positividade cultivar referenciais de sucesso em que se possa espelhar então estude as pessoas de sucesso leia biografias de grandes nomes da história busque exemplos de pessoas que ajudem você a entender mais sobre o sucesso é muito importante ter como mentores aquelas pessoas que estão onde você deseja chegar principalmente as que tem aquilo que você deseja o sucesso foda não é um objetivo fechado que você chega até lá diretamente você não pega um avião e pousa lá é mais como uma viagem de carro que você precisa se munir de um GPS que é representado por pessoas que já conhecem o caminho e podem lhe dizer qual é a melhor rota e quais os percalços a enfrentar preparar sua bagagem estudar e aprender se abastecer de conhecimento e pôr o pé na estrada fazer o trabalho necessário para chegar lá o sucesso foda é também como um pacote composto de várias atitudes que você tem que tomar e habilidades que tem que desenvolver ao longo da jornada e todas essas habilidades funcionam como peças de uma grande máquina cada uma tem sua importância e faz parte do resultado final pense em uma câmera fotográfica digital o que é mais importante a lente ou a bateria a lente é talvez a peça fundamental de uma câmera mas ela não liga sem uma bateria e de que adianta a lente e a bateria estar em ótimas condições se o mecanismo que ajusta o foco não estiver funcionando e assim que tudo deve funcionar quando você busca se tornar foda e construir um sucesso baseado nesse estilo de vida todas as habilidades necessárias precisam ser desenvolvidas e praticadas e você vai precisar contar com mentores que ajudem você a ir onde quer chegar todas essas são peças igualmente importantes para você construir o seu castelo e realizar seus sonhos vou contar um segredo para você o sucesso deixa pegadas pistas e rastros e as pessoas foda vão deixar uma trilha para você seguir por isso para fazer essa triagem encontrar as pessoas certas em quem se inspirar você deve ter essa referência positiva adote referências de pessoas que valem a pena seguir e sigas vamos fazer a positividade falar mais alto a positividade ajudará você a ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo até o dia da sua glória eu acredito demais nisso uma pessoa otimista nunca diz que tem um dia ruim em vez disso diz que teve um dia de construção muita gente considera o indivíduo positivo como louco alienado ou bobo alegre por isso eu gosto muito de fazer as pessoas pensarem a respeito dessa frase não tenha medo de parecer ridículo tentando realizar algo que torne possível a conquista de seus objetivos porque ridículo mesmo é quem tem sonhos e não faz nada para realizá-los uma das grandes verdades que aprendi na minha carreira de empreendedor é que se as pessoas positivas compartilhassem suas experiências assim como os negativos fazem o mundo seria um lugar muito melhor para se viver por isso vamos juntos fazer a positividade falar mais alto o modo positivo e o modo negativo de agir são dois polos mutualmente excludentes e funcionam como se fosse uma brincadeira de gangorra quando um sobe o outro desce e vice-versa cabe a você decidir quanto tempo seus pensamentos ficam do lado negativo e quanto tempo ficam do lado positivo é essa decisão que define a sua qualidade de vida e o quanto você terá de sucesso e felicidade é claro que tudo que vimos até aqui tem o poder de fazer você se tornar foda mas quem sabe você ainda tem aquela duvidazinha ainda esteja com aquela vozinha na sua cabeça perguntando tá cara isso tá lindo entendi isso tudo é muito positivo e legal mas como eu faço tudo isso funcionar para mim costumo dizer que existem quatro pontos fundamentais que ajudam a aumentar a nossa crença no sucesso o ambiente o conhecimento os nossos resultados passados e os acontecimentos o ambiente que estamos favorece a nossa crença então se queremos ter uma crença mais elevada mais positiva uma crença maior no nosso mérito é preciso estar ao lado de pessoas extremamente positivas que nos inspiram que aumentam a nossa produtividade e que elevam a nossa performance outro ponto é o conhecimento porque ele também favorece e alimenta fortemente as nossas crenças por isso precisamos sempre ler ótimos livros ouvir bons áudios assistir a bons vídeos precisamos sempre buscar informação de qualidade para agregar e ampliar os nossos conhecimentos os resultados passados são também ponto de reforço de nossas crenças positivas se você já teve algum resultado positivo em alguma coisa mesmo que pequena então você sabe que isso é possível que você é capaz de conquistar o que busca por exemplo para quem já perdeu um quilo é muito mais fácil acreditar que pode perder 10 então faça a roda girar para conquistar aquilo que deseja os acontecimentos de que você tem notícia também contribuem para melhorar a sua crença no sucesso mesmo que não sejam resultados seus mas de outras pessoas eles ajudam a melhorar a sua crença de que é possível realizar quando você conhece alguém que já perdeu 10 quilos fica muito mais fácil dizer algo como se ele pode eu também posso em 6 de maio de 1954 o estudante de medicina Roger Bannister tornou-se o primeiro homem na história a correr uma milha em menos de 4 minutos esse era um feito considerado impossível até então porém depois de Bannister milhares de outras pessoas pelo mundo já fizeram o mesmo porque elas viram que era possível mudaram a crença do impossível 2. visão nítida e direção outro ponto importante para tornar-se foda é estabelecer uma crença forte no seu sucesso é ter de antemão uma visão nítida de onde você quer chegar para crer é importante conseguir enxergar o seu objetivo se realizando é fundamental ter uma visão muito clara daquilo que você quer é preciso saber para onde você está indo mesmo sem nunca ter estado lá ou seja é preciso crer para ver São Tomé um dos 12 apóstolos de Jesus duvidou ele queria antes ver para depois crer mas Jesus disse a ele por que me viste Tomé creste bem-aventurado os que não viram e creram mas quantos de nós também não queremos antes ver para só então crer quero dizer é preciso antes crer para então ver acontecer é preciso confiar para conquistar algo mais ainda do que crer é preciso crer no seu mérito você precisa acreditar poderosamente que merece ter aquilo que busca porque traçamos nosso futuro de acordo com os nossos méritos então vamos lá primeiro você precisa ter uma visão nítida de onde quer chegar precisa visualizar com o máximo de clareza e detalhes o lugar que quer conquistar quando você não tem uma visão de futuro não consegue aguentar o presente porque o presente perderá o significado se você não tiver ideia de onde está indo e onde quer chegar a vida é cheia de desafios provações e dificuldades se você não souber para onde vai o que deseja de verdade e não imaginar como estará no futuro vai acabar abrindo mão dos seus sonhos porque vai achar que está se esforçando demais e que talvez não valha a pena continuar lembro-me do pior não que recebi na minha vida fiz uma apresentação para uma pessoa que eu admirava respeitava e de quem eu gostava muito ao tentar apresentar o meu modelo de negócio para ele não apenas recebi um não mas como também fui esculachado de maneira muito cruel ele nem me ouviu levantou-se e fez pouco caso e saiu talvez eu tivesse pegado ele num dia ruim mas enfim isso não diminuiu em nada a minha decepção foi o pior não da minha vida tomei um não com uma gigante carga emocional embutida de uma pessoa que eu admirava essa é a combinação perfeita que faz com que muitas pessoas larguem os negócios muita gente desiste porque recebe um não do pai de um amigo de alguém importante porque recebe um feedback negativo de uma pessoa que ama ou por alguém que tem uma admiração e então desiste dos seus planos dos seus negócios depois daquele dia fiquei ainda mais imparável porque eu tinha plena convicção sobre onde queria chegar o que queria realizar o que estava fazendo a confiança em mim mesmo e a nitidez de onde e por que eu estava fazendo iam falar mais alto dentro de mim depois de receber aquele não tudo ficou muito mais simples para mim ligar para qualquer pessoa deixou de ser um incômodo qualquer reunião ficou muito mais simples qualquer apresentação ficou muito mais fácil porque eu sempre pensava cara esse foi o não mais difícil que eu recebi na minha vida depois desse todos os outros vão ser fáceis e daquele dia em diante tudo ficou muito mais fácil ter visão e direção clara me ajudou a passar por uma tremenda pancada com discernimento e serenidade lembre-se quem não luta por alguma coisa paralisa por qualquer coisa você não pode dar chance para que a dúvida tome conta da sua vontade se você tem dúvidas você vai parar quando uma diversidade chegar a dúvida gera incertezas e quanto maior a incerteza mais você duvida de que vai conseguir quando você não tem uma visão clara sobre o seu destino a sua meta a conquista que quer realizar é muito mais fácil desistir e depois não adianta ficar se justificando dizendo coisas como puxa eu sabia que para mim não daria certo eu sabia que não aconteceria do jeito que eu queria pessoas desistem todos os dias de seus sonhos chamo isso de princípio da existência é como se fosse uma balança quando o motivo de parar é maior do que o motivo de continuar adiante você paralisa por isso existem pessoas que abrem mão dos seus sonhos com muita facilidade porque não tem um motivo muito forte para continuar você tem que ter uma visão nítida do seu futuro daquilo que você quer e por que porque ela funciona como um combustível para a sua caminhada diária não ter um motivo bem definido não impede você de começar alguma coisa mas ter esse motivo vai impedi-lo de desistir quando as coisas ficarem difíceis você tem a capacidade de se imaginar no futuro então use o seu poder de se teletransportar para daqui a algum tempo e visualize como você quer estar dentro de 1, 5, 10 anos uma visão nítida de onde você quer chegar é fundamental para fazer acontecer tudo o que realmente deseja realizar na sua vida tudo o que você se orgulha de já ter feito teve um bom motivo para se fazer não basta ter sonhos sonhos são muito frágeis sonha igual plantas se você não regar morre porque maior que seja o seu sonho ele não resistirá se você não alimentar diariamente e para manter o seu sonho forte para manter o seu sonho vivo e principalmente para conseguir concretizar o teu sonho é preciso ter uma visão nítida do objetivo a ser atingido você precisa escrever a sua visão de futuro num papel e lê-lo com atenção todos os dias várias vezes você precisa dormir imaginando a sua meta e acordar com essa visão em mente quando você tem uma visão clara do seu futuro a escreve num papel e a lê diariamente essa visão se torna parte de você ela se torna um contrato assinado contigo mesmo vira uma declaração em que você diz a si mesmo que independentemente do que aconteça você continuará no caminho para chegar lá com uma visão nítida do que quer você contagia as pessoas ao seu redor e automaticamente essas pessoas começam a ajudar você a realizar teu sonho principalmente ao incluir essas pessoas na sua visão de sucesso quando sua equipe é contagiada por sua visão ela soma forças com você porque as pessoas sabem que quando você chegar lá você vai tê-las arrastado junto contigo para o sucesso e o sucesso será de todos então todos terão dado vários passos na direção da realização do próprio sonho da própria visão a visão nítida de para onde você está indo inspira também outras pessoas a terem suas próprias visões bem definidas e as visões de todos se somam levando todo o time para um resultado ainda melhor há um conhecido provérbo africano que diz se você quiser ir rápido vá sozinho se quiser ir longe vá com alguém a força de cada ação que você empenha na realização de seus sonhos dependerá do quanto sua visão é nítida a respeito desses sonhos porque uma ação sem uma visão clara não passa de um simples passatempo e passatempo servem apenas para isso para passar o tempo não geram resultados nunca subestime o poder de uma visão para mudar o seu mundo a visão nítida é uma ferramenta poderosa para mudar a maneira como você enxerga e lida com os problemas e com as dificuldades tenha uma visão clara de onde quer chegar uma verdadeira paixão pelo que você busca e jamais temerá as contrariedades e os desafios tenha uma visão que vale a pena seguir e então caminhe todos os dias em direção ao futuro da sua realização crie uma visão para perseguir e se apaixonar por ela depois articule essa visão planeje como chegar até ela trace uma rota e coloque o pé na estrada todos os dias até chegar lá até realizar a visão que você desenhou na sua mente e no seu coração ter uma visão nítida é o grande diferencial entre as pessoas que realizam e aquelas que somente tentam mas não chegam a lugar algum quem não tem uma visão nítida não tem um porquê não tem o que buscar não tem esperança de fazer acontecer e acaba não realizando coisa alguma apenas por meio de uma visão nítida você terá convicção de que seus sonhos serão realizados e assim conquistará aquilo que a maioria das pessoas consideram impossível tenha uma visão clara do que você quer e você será puxado por ela quando você tem uma visão clara do que quer ninguém precisa empurrar você na direção das suas metas você terá a energia necessária para chegar lá uma visão clara daquilo que você quer tornar como seu motivador é o que tira você todo dia da cama com energia e o que faz você abrir os olhos com muito mais vontade de viver e batalhar por aquilo que você vem fazendo por aquela meta que está buscando e pelo sonho que você quer materializar na sua vida ter uma visão clara do que você busca é fundamental para se tornar foda e chegar ao sucesso e a realização pessoal mas lembre-se sua visão de futuro deve também ser desafiadora deve ser aquela que te dá um frio na espinha só de pensar em realizá-la quem não tem clareza de direção não sabe o real motivo pelo qual está trabalhando não tem a motivação necessária e sempre precisa ser empurrado por algo ou por alguém necessita de alguém que o cobre e pressione quem não se move sozinho sempre precisa de um chefe para dizer-lhe para onde ir em que ritmo caminhar essa pessoa tem uma produtividade alta porque existe uma cobrança externa muito forte quando você não tem um sonho forte claro é muito fácil se perder no caminho quando você é um empreendedor com uma visão clara de seus objetivos seus sonhos são o chefe o seu líder o seu motivador ao ter uma visão clara ela vai puxá-lo você não precisa ser empurrado por ninguém você abrirá mão de feriados de fins de semana de seu sono sagrado e de coisas importantes para você você saberá que isso será apenas por um determinado tempo porque saberá que sacrifícios temporários trazem recompensas permanentes sacrifícios devem ser feitos com prazer porque eles são passaportes para grandes transformações e nos sacrificamos com prazer quando temos a clareza do que queremos caso contrário seria insuportável se sacrificar porque nossas ações perdem completamente o sentido e o significado é muito importante trabalhar na construção da visão clara dos seus objetivos porque é isso que vai diferenciá-lo e fazer com que você se destaque daqueles que não chegaram a lugar algum estimativas mostram que mais de 90% das pessoas não sabem por que fazem o que fazem e no final das contas não chegam onde querem ou onde pensam que querem chegar existe uma frase muito difundida que diz ou você constrói o seu sonho ou fará parte da construção do sonho de alguém não há outro caminho talvez você queira me perguntar agora como eu posso ter uma visão clara do que eu realmente quero a melhor forma o que mais funciona comigo é colocar tudo no papel escrever cada uma das coisas que você considera importante isso fará com que você defina melhor e sofistique suas metas mais ainda vai dar a você o poder da clareza e quando você tem o poder da clareza ela o puxa na direção da realização de seus sonhos assim você nunca mais precisará ser empurrado por ninguém e não espere ter aprovação de ninguém o teu sonho é seu e só você sabe o quanto ele vale a pena lembre-se ninguém está nem aí para os seus problemas o mundo aí fora não liga para os seus desafios por isso não ligue para a opinião alheia prefira viver feliz do que estar certo para os outros reconheça sua obra por completo visualizar a dimensão total da sua obra completa e detalhada mostrando onde você quer chegar e o futuro que quer construir é uma ferramenta fundamental para o sucesso quando reconhece a sua obra por completo você tem o poder da clareza sobre aquilo que está construindo você ganha uma aliada gigante nessa luta rumo aos seus objetivos a possibilidade de viver a emoção de ver a sua obra concluída mesmo durante a fase de construção há uma história bastante conhecida que ilustra isso dois pedreiros trabalhavam em uma mesma obra construindo um novo templo perguntaram a um deles o que você faz nesse seu trabalho o homem prontamente respondeu coloca o tijolo em cima de tijolo e o cimento no meio até dar a altura certa da parede repetiram a mesma pergunta ao outro pedreiro e ele então respondeu eu estou construindo uma catedral veja que diferença incrível um pedreiro só enxerga o básico da construção e o outro enxerga a obra final perceba quanta nobreza existe na visão do segundo pedreiro que podia compreender a grandeza com o qual estava contribuindo procure perceber a carga emocional incrível que está embutida na expressão eu estou construindo uma catedral e esse poder de clareza de reconhecer a obra como um todo que vai dar a você a energia para seguir adiante com o seu plano é essa energia que mantém você fazendo o que é necessário para buscar o que quer realizar e é dessa postura que nasce o seu legado o impacto que você quer deixar no mundo com sua obra completa então visualize e reconheça muito bem a sua obra saiba porque você faz o que faz qual é o impacto que você quer deixar no mundo o que você quer ganhar com isso qual é a diferença que você quer fazer a sua volta com aquilo que está construindo qual é a marca que você quer eternizar qual é o legado que você quer deixar para seus filhos e netos o que você quer construir para durar além da sua própria vida para que você se mantenha na direção correta sua visão deve ser clara e precisa trabalhar nela todos os dias porque existem pessoas que ligam um piloto automático e não se ocupam em reconhecer sua obra não enxergam um palmo à frente do próprio nariz mas apenas a atividade de colocar tijolo sobre tijolo sem saber nem mesmo aonde isso vai levá-las as duas coisas mais incríveis que Deus nos deu foram primeiro saber que vamos morrer a segunda é não saber quando mas mesmo assim tem gente que vive como se nunca fosse morrer depois morre como se nunca tivesse vivido compreenda se você quer mesmo ter sucesso e ser feliz e realizado não dá para ficar nessa rotina de só trabalhar para pagar as contas é preciso mais então conquiste o imenso poder que vem de ter uma visão clara e completa da sua obra imagine a vitória a maioria das pessoas em vez de imaginar a prosperidade é extremamente eficiente em pensar apenas nos desafios que vai encontrar ao longo de sua trajetória em vez de se ocupar em realizar o trabalho necessário é mestre em se preocupar ou como gosto de dizer é pré-ocupar para mim a definição de preocupação é a má utilização da imaginação imaginação é uma coisa incrível se você utilizar para as coisas boas ela abre portas imensas no seu caminho mas se você usa para coisas ruins ela pode se tornar um grande obstáculo uma imaginação negativa é um entrave enorme na sua trajetória e com toda certeza vai atrapalhar e muito a chegada aos seus objetivos se você não se disciplinar nas coisas que imagina vai se tornar uma pessoa extremamente preocupada ou pré-ocupada ou seja você sempre sofrerá com as situações antes mesmo delas acontecerem e nunca realizará nada pessoas preocupadas entram em um estado emocional muito mais baixo e por isso mesmo tem a performance e eficiência abaixo do desejado e até mesmo mais baixo do que elas poderiam apresentar porque preocupar-se com coisas que ainda não aconteceram é a forma mais evidente e forte de dar importância para as famosas distrações que invariavelmente tiram a pessoa do caminho que leva ao sucesso existem duas maneiras de encarar sua jornada a difícil ou a fácil a difícil é quando você coloca o seu foco e a sua imaginação nas coisas que podem dar errado a fácil é quando você coloca a sua imaginação foco e pensamentos em coisas que podem dar certo a partir disso tudo acontece da melhor maneira a verdade é que a maioria das pessoas ficam pensando apenas no que pode dar errado em sua trajetória em vez de focar em coisas boas acreditando que vão dar certo e isso destrói os sonhos e a esperança de realizá-los não se engane se os seus pensamentos imaginação e visão de futuro tenderem mais para o lado negativo você nunca terminará nada e ninguém aguenta trabalhar muito tempo sem ter resultados por isso é extremamente importante que você procure ficar mais do lado positivo com a imaginação positiva e construtiva e com o foco no que você está realizando é sempre você quem escolhe então imagine coisas boas e foque nelas é importante saber que os imprevistos não são problema o problema é não saber lidar com eles você não tem controle sobre o que ocorre no seu caminho mas pode dar significado positivo e construtivo para tudo que acontece com você lembre-se que essa é a sua luta e a única pessoa que pode desistir do que você está fazendo é você mesmo ninguém pode desistir no seu lugar ninguém pode desistir por você aquele enorme botão vermelho da desistência somente você pode apertar há um mito que diz que para você vencer é só não desistir e isso é uma mentira a não desistência não te garante nada apenas não desistir das coisas não levará você a lugar algum porque há uma diferença entre persistência e permanência tem gente que toma uma decisão de fazer uma coisa e não faz apenas permanece com a decisão tomada já o persistente toma a decisão e faz o máximo e o seu melhor para conseguir realizar e respeitar o tempo que os objetivos tem quem opta pela permanência toma a decisão simplesmente por tomar o persistente faz o melhor de si e persiste até as coisas darem resultados o permanente é estático o persistente é dinâmico o permanente nada realiza o persistente avança e conquista uma das frases mais poderosas que conheço e costumo falar e que destaca a importância de sermos ativos e persistentes é não peça a Deus para guiar seus passos se não está disposto a mover seus pés então para conquistarmos o sucesso precisamos acreditar nele ao ponto de vê-lo acontecendo em nossa vida então pôr os pés na estrada e percorrer o caminho até ele é claro que não podemos ser alienados ao ponto de acreditar que não teremos desafios ou que o imprevisto não vai acontecer ou mesmo que as coisas nunca fugirão do nosso controle não se trata de ver tudo com lentes cor de rosa e não acreditar que coisas difíceis vão acontecer mas precisamos ter uma visão positiva quanto a nossa capacidade de lidar com as dificuldades e de superá-las tem gente que me pergunta se eu não fico triste com nada porque eu estou sempre alegre e claro que eu fico triste muitas coisas me chateiam mas eu procuro condicionar os meus pensamentos para ficarem mais do lado positivo do que do negativo e é esse equilíbrio que vai determinar o seu sucesso empreender é acreditar na sua ideia no seu potencial na sua capacidade no seu objetivo na oportunidade que você encontrou então fique sempre muito alerta para como você usa a sua imaginação lembre-se a preocupação ou ainda a preocupação é a má utilização da sua imaginação agora pare e analise como você utiliza sua imaginação no seu cotidiano dentro da sua trajetória para o sucesso você pende mais para o lado negativo ou para o lado positivo você está satisfeito com isso se não está o que você pode fazer para mudar essa realidade foco incontestável com uma visão clara e um senso forte de direção você tem chances incríveis de construir um perfil foda e conquistar o sucesso que procura para melhorar ainda mais os seus resultados é muito importante também ter foco na caminhada no objetivo na meta a ser atingida o foco ajuda a melhorar a resolução da imagem e torna mais claro para onde você está indo a pessoa focada não deixa uma meta se perder é um indivíduo que não se distrai não cede as tentações da caminhada é alguém que tem sempre em mente a visão daquilo que quer realizar é uma pessoa que tem um olho na paixão e outro no processo que precisa ser executado é muito importante ter uma visão nítida do futuro que você deseja conquistar e também ter o foco bem direcionado é o foco naquilo que deve ser feito que não deixa você se perder pelo caminho existem pessoas que são muito produtivas e outras que são apenas muito ocupadas as pessoas que são apenas muito ocupadas são aquelas que perdem o foco trabalham muito sem focar no objetivo e nas tarefas necessárias e acabam não obtendo muitos resultados tenha sempre um bom foco para realizar aquilo que você se propuser a fazer para conquistar aquilo que busca para ter um foco ajustado elimine tudo aquilo que pode lhe causar distração tudo que pode boicotar os seus esforços pode parecer óbvio dizer isso mas embora esse seja um dos grandes segredos do sucesso ainda existem muitas pessoas que não limpam a mente o ambiente o local de trabalho e insistem em se manter em situações que lhe tiram o foco e a concentração no que realmente importa quer um exemplo atual bem simples e evidente do que pode nos tirar do foco pense sobre como você usa as mídias sociais na internet um inocente navegar pela rede pode boicotar totalmente os seus objetivos pode tirar você do foco reduzir a sua performance e diminuir os seus resultados é incrível como as pessoas hoje em dia usam uma ferramenta poderosa como a internet de modo errado uma mídia social que pode muitas vezes ajudar a ampliar os seus negócios uma pesquisa online que pode ajudar você a produzir mais e com mais conteúdo muitas vezes são usados de modo que atrapalham os seus objetivos e acabam consumindo o fator mais importante que temos na vida o tempo elas consomem tempo sem deixar nada em troca ou seja tudo depende de como você usa a internet e as mídias sociais você já se perdeu em uma rede social seja sincero você está lá trabalhando de repente chega um aviso de mensagem aqueles avisos que pulam na sua tela independentemente do que você esteja fazendo no computador você percebe a mensagem com um canto do olho e resolve ir lá e ler o que está escrito então não resiste a tentação de ler a mensagem você entra naquela mídia social e quando percebe já está agindo assim rola 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 curte rola rola curte rola clica curte quando você se dá conta já passou meia hora quarenta cinquenta minutos e nesse tempo todo você não fez nada do que havia se programado para fazer então esteja alerta não se distraia tenha sempre um olho grudado na sua paixão e o outro olho fixo no processo que o levará a realizá-la foque no objetivo e se mantenha concentrado em cada ação que o levará até ele deixe-me ser mais incisivo nisso mais específico para eliminar tudo aquilo que pode distrair você antes de tudo faça uma lista de tudo que você percebe que neutraliza os seus esforços de tudo que tira o seu foco por exemplo há pessoas que não conseguem trabalhar em casa estar em casa tira o foco delas porque existem muitas distrações que não conseguem evitar o filho o parceiro o cachorro o telefone tocando a televisão ligada e tantas outras coisas mais então essas pessoas tem que estar em um ambiente mais adequado para serem mais produtivas para não perderem o foco pegue essa lista diariamente leia com atenção e se conscientize de tudo que você percebe que neutraliza os seus esforços depois fique atento a essas coisas policie-se não se deixe cair em tentações foco 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 é daí que virão seus melhores resultados outra coisa que tira o foco e consome muita energia sem resultados é tentar fazer um monte de coisas ao mesmo tempo no final você vai perceber que agir assim produz um resultado muito ruim não sai nada direito não rende nada você fica frustrado e não atinge o seu objetivo então faça uma coisa de cada vez sou uma pessoa muito enérgica e quando comecei a empreender eu me distraía dissipava meu foco então eu tive que aprender a me policiar raio foco total preste atenção o que você está fazendo agora concentre-se apenas nisso essa era minha conversa mental que eu tinha diariamente comigo eu sempre queria fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo até dá pra fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo mas é muito melhor dar 100% de sua energia e concentração para uma atividade única e só depois partir para a próxima e depois para a próxima e depois a outra agindo assim você logo vai perceber como o trabalho rende muito mais como você realiza mais e fica muito mais satisfeito com seus resultados faça sua lista cuide para evitá-las a cada momento e insista nesse cuidado até que você se torne hábil para colocar-se automaticamente no modo focado e realizar tudo que realmente lhe interessa foque e aja com determinação elimine uma coisa por vez e faça direito faça bem feito atinja cada objetivo que você determinou uma coisa de cada vez uma a uma com consistência e dedicação não troque o que você mais quer pelo aquilo que você precisa agora como dizia o autor norte-americano do best-seller peace of mind a maturidade é alcançada quando a pessoa coloca de lado a satisfação dos prazeres imediatos em função da conquista de valores de longo prazo o maior inimigo do que a gente mais quer é aquilo que a gente quer agora portanto é isso que é preciso para ter sucesso e seu empreendimento desenvolver a sua maturidade como empreendedor sim porque a maior causa de infelicidade é a troca do que é preciso por aquilo que se tem vontade o maior inimigo do que a gente mais quer é aquilo que você quer agora tenha isso sempre em mente quem olha apenas para a necessidade presente come a semente que serviria para gerar toda uma plantação desiste de ter todo o tempo que quiser para se divertir no futuro porque quer aproveitar um fim de semana agora quando deveria estar trabalhando fortemente no seu projeto de vida ou seja empenhe a energia de um projeto maior em uma satisfação do agora que não levará a lugar nenhum infelizmente as pessoas são muito mais inclinadas a seguir suas vontades imediatas do que esperar pelo benefício futuro as pessoas que mais conquistam são aquelas que abrem mão de uma recompensa instantânea por algo muito maior e permanente no futuro você provavelmente já fez uma compra de supermercado com fome não fez? como a pessoa se comporta nessa situação? ela toma a decisão de comprar aquilo que ela quer no momento e não o que realmente precisa e faz sentido para o consumo da casa de acordo com os orçamentos do mês ela toma a decisão da compra baseada numa necessidade de momento a de satisfazer a fome que está sentindo o maior inimigo do que você mais quer é aquilo que você precisa no momento presente no agora sim porque o instante é tentador e levará você a tomar decisões erradas o seu desejo imediato sempre será uma força no sentido contrário de onde você quer mais chegar pense nessas situações a pessoa está poupando para comprar um carro mas de repente se apaixona por uma bicicleta e gasta boa parte da poupança na compra dessa bicicleta o indivíduo põe a perder um bom regime que poderia trazer mais saúde e boa aparência porque quer comer mais um daqueles docinhos que estão à sua frente a pessoa compromete todo o orçamento do mês e a sua tranquilidade financeira porque não resistia uma grande oferta fazendo uma compra que não deferia e não precisava diariamente um grande número de pessoas toma decisões não baseadas em seus projetos de longo prazo ou em metas que traçaram no início da sua jornada empreendedora deixam de lado todo um planejamento e pegam um caminho totalmente diferente porque preferem atender a um desejo imediato ter algo que queriam no momento presente e que na maioria das vezes nem mesmo era necessário outras pessoas decidem pegar um atalho na vida e esquecem que os atalhos são sempre esburacados e pouco sinalizados dificultando o trajeto e o senso de direção as pessoas mudam de trajeto em busca de ganhos imediatos de satisfações de momento sem perceber que estão comprometendo todo o futuro de realização dos seus sonhos mais importantes a pessoa começa um negócio que ama que tem paixão que quer realizar mas de imediato não tem os resultados que queria em vez de esperar pelo tempo certo de amadurecimento dos resultados de suas ações ela muda de direção e de interesse perde o foco e cede a falsa impressão que precisa fazer ou ter alguma coisa de momento que lhe dará um pouco de satisfação existe um ditado assim não adianta você querer colher maçãs na primavera se a macieira só dá frutos no outono ou seja é preciso esperar o tempo certo para colher os frutos do seu trabalho não dá para sair por aí gastando energia com paliativos com falsas satisfações para tentar minimizar as frustrações de esperar o tempo certo da colheita o segredo do sucesso foda é siga o plano e não desvida o foco principal do seu projeto eu não estou dizendo que você não pode e não precisa fazer ajuste no seu planejamento nenhum plano foi feito para ser conquistado de primeira mal nem é infalível ou livre de erros um plano serve basicamente para dar luz à sua caminhada para balizar o seu trajeto em direção à sua meta mas no caminho você com certeza terá de fazer os ajustes necessários é importante entender que quando você estiver em uma bifurcação da vida e tomar uma decisão baseada somente no que você precisa naquele momento você apagará uma parte de seu maior projeto da sua maior meta para o futuro porque normalmente aquilo que queremos de imediato aquilo que queremos e queremos agora pode ser muito prejudicial para o sucesso dos nossos planos essa é a principal razão para que você nunca tome uma decisão importante baseado apenas em uma necessidade de momento porque se você for paciente e consciente e der o tempo certo vai perceber que aquela necessidade é passageira aquilo passa mas se você ceder a ela pode comprometer todo o seu projeto de vida lembra daquele exemplo do supermercado quem nunca teve essa experiência naquela hora em que você está no supermercado você está feliz porque comprou um monte de coisas que vão acabar com sua fome daquele momento mas depois de saciá-la e passar a ansiedade por comprar tudo de gostoso que você vê pela frente depois que a necessidade de curto prazo tiver sido satisfeita virá o arrependimento e você vai pensar puxa acabei gastando demais com coisas que eu nem precisava e quem sabe você ainda vai perceber que com isso comprometeu seu orçamento da semana ou até do mês o arrependimento mora na sua mente quando você toma decisões baseadas somente no que precisa na hora no momento presente por isso nunca tome uma decisão importante logo após um grande tropeço porque nesse caso quem toma a decisão não é você e sim algum sentimento que tomou conta do seu estado mental naquela hora então é melhor esperar esse sentimento sair de você para ter mais clareza e mais clareza da decisão a ser tomada tomar uma decisão depois de um grande tropeço é onde mora o arrependimento somos feitos de sentimento mas não podemos deixar que eles tomem decisões em nosso lugar claro que a vida é tentadora é desafiadora muita gente desvia do caminho certo apenas para preencher uma necessidade de momento para satisfazer um desejo premente é desafiador manter-se na direção correta é sacrificante e muitas vezes exige determinação e senso de resignação mas vale a pena porque pior seria comprometer todo o seu planejamento de longo prazo apenas para viver um momento presente e passageiro tenha sempre em mente aquilo que você quer no futuro isso é mais importante do que aquilo que você quer agora na vida a gente adora queimar energia e gastar tempo com coisas sem muita importância real mas é preciso pensar em poupar energia e recursos para as grandes conquistas do futuro criando sinergia em torno de sua visão de futuro sinergia tem a ver com a ação ou esforço conjunto de um grupo de pessoas é a cooperação coesão de esforços é o trabalho coordenado e associado tem a ver com a cooperação entre grupos ou pessoas em benefício de um objetivo comum quando existe sinergia o resultado é sempre maior do que a simples soma dos esforços individuais uma frase atribuída ao escritor Jonathan Swift afirma visão é a arte de ver o que está invisível para os outros realmente essa é uma grande proeza uma grande capacidade pessoal mas o grande resultado de ter uma visão clara e bem definida é poder passá-la para as pessoas para o seu time para a sua equipe e envolver essas pessoas com essa visão assim você gera uma sinergia em torno da realização dessa visão que você dividiu com todos e que passa a ser também um pouco de cada um dos envolvidos quando você tem uma visão clara e bem definida as pessoas vão instintivamente seguir você e somar forças para que tudo que você planejou aconteça porque elas sabem que somando forças com você as coisas que elas planejaram também acontecerão afinal como afirmou o autor norte-americano Warren Bennis pioneiro nos estudos do campo da liderança liderança é a capacidade de traduzir uma visão em realidade e quando você tem uma visão clara e uma direção a seguir bem definida torna-se capaz de transformar essa visão em realidade não apenas para si mas também para todos os que participarem de sua busca por esse objetivo se você tem certeza de para onde está indo as pessoas o seguirão então mexa-se porque ninguém segue quem está parado para conseguir sinergia em torno do seu projeto de vida do seu empreendimento e da sua visão de futuro melhor para você e para todos que caminharem ao seu lado é importante ter em mente que um líder de verdade tem a visão e a convicção de que um sonho pode ser alcançado e precisa diariamente passar força e energia para fazer isso acontecer lidere pessoas e ajude a construir um futuro melhor para todos e você terá então a sinergia necessária para fazer com que a sua visão pessoal de sucesso se realize como você pode perceber quando falamos quando falamos de sucesso estamos antes de tudo falando de dedicação ao trabalho que o levará a realizar a sua visão de futuro você pode não estar ainda aonde você gostaria de estar ou pode não estar fazendo o que você gostaria de fazer mas compreenda que você está no caminho certo para chegar lá por isso mantenha disposição a crença positiva e a fé enquanto estiver na sua jornada com a direção certa e a dedicação necessária você realizará aquela visão incrível de futuro que você determinou para a sua vida por isso pare um pouco e responda com calma a estas perguntas por que você faz o que faz o que você veio fazer aqui o que você quer quando você conseguir responder a isso com rapidez convicção propriedade clareza então entenderá que você vai conseguir realizar o que quer 3. Atitude e execução execução é o processo em ação se você tem um sonho mas não há um processo acontecendo não há ação então você não terá uma realização de longo prazo você terá uma desilusão de longo prazo por isso é muito importante estar sempre focado na execução você é a única pessoa que pode dizer se teve uma semana eficiente avaliando o quanto evoluiu em relação às coisas que se propôs a executar nunca aceite um índice de realização abaixo de 100% ou você estará comprometendo o seu negócio digo sempre para as pessoas que o sucesso é igual fidelidade ele só aceita 100% ou você entrega 100% ou ele vai virar a cara para você lembre-se que uma ideia é só uma ideia quantas ideias nos surgem todos os dias quantas pessoas têm grandes ideias e quantas delas morrem com grandes ideias muitas vezes você tem uma ideia mas sabe que milhares de pessoas também já tiveram e não deram certo será que você pode acreditar que vai levar isso adiante e fazer essa ideia dar certo o que você tem de diferente para fazer isso funcionar a diferença e possivelmente o seu diferencial está em executar o que manda mesmo é a execução ela é a mãe da realização essa é uma grande arma para fazer com que boas ideias deem certo planeje execute revise planeje execute revise então o segredo crucial é como está o seu nível de execução o que você pode fazer para melhorar nesse aspecto uma coisa muito importante é que nem sempre um alto nível de execução está ligado a quantidade de coisas que você faz ou ainda ao quanto você realiza algo geralmente um alto nível de execução tem mais a ver com qualidade por isso uma regra de ouro para você ter a qualidade na execução é sempre planejar com cuidado no final de cada noite o que você fará no dia seguinte anote as cinco coisas prioritárias que você fará e que o ajudarão a avançar em direção a sua meta ao seu objetivo e se prepare mentalmente para acordar no outro dia com essas ações em mente e preparado para executá-las com qualidade é muito importante ter claro dentro do seu negócio o que você deve fazer a cada etapa dia após dia para efetivamente direcionar suas ações para os resultados que espera conquistar saiba exatamente o que é preciso fazer quais são as ações necessárias para gerar os resultados que faz seu negócio crescer quais habilidades você precisa aprimorar para fazer o seu empreendimento se expandir e o seu sonho acontecer então torne-se um fã incondicional do processo de execução a execução contínua e persistente de pequenas ações é o que faz tudo acontecer de fato para entender essa ideia pense em um relógio de ponteiros se alguém lhe perguntar se ele está funcionando a primeira coisa que você vai fazer é olhar para o relógio depois você vai responder a pergunta se a sua resposta for sim eu garanto que você só respondeu desse modo porque viu o ponteiro dos segundos se movendo você não olhou para o ponteiro das horas ou dos minutos você olhou para o ponteiro dos segundos e viu se ele estava trabalhando porque é o trabalho desse ponteiro segundo a segundo que mostra que o relógio funciona para marcar as horas então você deve estar focado nas pequenas execuções do dia a dia para realizar as grandes ações e conquistar grandes resultados a execução disciplinada e continuada é a que manda quando você busca o sucesso a execução é que dá à luz a realização não são as ideias não é a sua personalidade não é somente o planejamento é a execução que faz realmente a coisa acontecer a execução é a responsável pela transformação a execução é responsável pelo milagre de transformar o nada em algo ideias são maravilhosas conhecimentos são incríveis mas a execução é o que realmente transforma é o que faz acontecer fique muito atento e avalie constantemente o estado da sua execução observe como você tem atuado no dia a dia naqueles pontos que são fundamentais para construir o seu sucesso porque é a execução que irá gerar os resultados que você precisa a execução é a mãe da transformação todo o restante é um plus um turbo para acelerar a execução e levar você aos resultados sem dúvida o conhecimento turbina a execução quando você executa algo com uma grande bagagem você turbina a execução torna-se mais eficiente entra mais forte na atividade e produz mais resultado porém não adianta nada ter um carro turbinado que não é colocado em movimento o conhecimento as ideias as experiências passadas isso tudo serve para turbinar o seu motor mas você deve estar mais atento a manter o motor funcionando e o carro em movimento senão todo o resto não fará sentido portanto verifica agora o estado do movimento do seu carro em relação a estrada dos seus objetivos como está a execução no seu projeto o motor do seu carro está funcionando e você está avançando na direção certa você está pisando fundo no acelerador como estão as suas atividades diárias como está a execução das coisas básicas para a construção do seu negócio quanto maior for o seu controle desses indicadores básicos maior será o milagre da transformação da sua vida em algo que você realmente deseja preste muita atenção na parte prática da sua jornada diária em como estão os seus indicadores de transformação e em como você tem executado os seus planejamentos de sucesso faça o seu melhor e não apenas o possível por que você faz o que faz? por que você quer ter sucesso? o que move você nessa jornada? eu sei que provavelmente há pessoas que estão na sua lista negra para quem você quer provar que está certo quer mostrar que você consegue ter sucesso tudo bem quanto a isso não tem problema afinal quando estamos batalhando para construir um empreendimento aparece muita gente para tentar neutralizar o nosso empenho o meu conselho se for esse o seu caso é que você use esse sentimento como combustível para seguir adiante mas isso não pode ser o seu motivo principal essa não pode ser a sua principal razão para você se dedicar ao que faz simplesmente porque esse modo de pensar e de ver as coisas tem uma carga emocional negativa embutida que vai atrapalhar o seu desempenho e a sua satisfação de trabalhar todos os dias na busca pelos seus sonhos quando você faz algo querendo ter sucesso somente para esfregar na cara de alguém isso não traz o melhor resultado então pare e pense você faz do desejo de vingança um motivo a sua busca pelo sucesso se sim lembre-se de que a vingança é aquele veneno que você toma querendo que o outro passe mal então se você tiver a vingança como seu principal motivo para continuar na jornada é preciso mudar isso urgentemente não queira ganhar dinheiro apenas para mostrar quem você não é para alguém que você não gosta a sua maior vingança no bom sentido é o sucesso por isso deixe que seus resultados falem por você apenas faça o que deve ser feito com vontade e determinação de realizar o seu sonho o bom empreendedor precisa ter um motivo muito bom embutido nos seus planos para fazer o que faz deve ter um porquê sólido um motivo significativo e com uma carga emocional positiva acredito que temos duas grandes alegrias nessa vida a primeira quando nascemos a segunda quando descobrimos o motivo pelo qual nascemos porque quando temos esse motivo claro sabemos qual é o nosso propósito a nossa missão e fica muito mais fácil encarar qualquer adversidade por isso sempre digo que o maior ativo em nossa vida são as pessoas que acreditam em nós e nos incentivam são as grandes turbinas da nossa jornada para o sucesso ter pessoas que acreditam na gente é algo muito mais valioso do que qualquer outro bem material que se possa ter mesmo que você perca tudo na vida tendo essas pessoas ao seu lado conquistará tudo de novo lembre-se sempre de que quando você empreende o início é sempre mais difícil ao ingressar no mundo empreendedor você não terá resultados imediatos e por isso seu poder de ação será muito pequeno porém à medida que seus resultados aparecerem menos resistência você terá menos as adversidades externas o afetarão mais pessoas você atrairá e juntará em torno de seus objetivos então seja surdo a quem duvida de você para não ouvir as negatividades simplesmente faça o que é preciso apenas execute dia após dia faça o seu melhor e não apenas o possível coloque-se e se mantenha em ação e deixe que seus resultados falem por você nesse ponto quero chamar a sua atenção para o fato de que é muito importante saber a diferença entre eficiência e eficácia quando se fala em fazer apenas o que precisa ser feito eficiência é fazer bem feito eficácia é fazer bem feito o que precisa ser feito existe uma antiga história que fala de um problema ocorrido nos Estados Unidos quando a indústria de geladeiras ainda estava no começo de suas atividades contam que quando uma família comprava uma nova geladeira era de costume deixar a antiga no porão da casa e as crianças brincavam de se esconder dentro dela porém algumas geladeiras antigas tinham um sistema de fechamento com uma trava grande na porta e só fechavam e abriam por fora então houve uma série de acidentes porque era frequente a porta bater e as crianças ficarem presas e acabarem morrendo asfixiadas a indústria toda se mobilizou fizeram grandes projetos imaginando uma trava de porta de geladeira que também abrisse por dentro para o caso de alguém ficar preso o projeto ficou caro a implementação da nova trava ficaria ainda mais cara mas valeria a pena se fosse para salvar vidas de crianças realmente todas as equipes estavam se mobilizando com eficiência para fazer bem feito algo que trouxesse uma solução para o problema mas de repente um funcionário da linha de produção vendo toda aquela movimentação chegou para um engenheiro do projeto e perguntou por que vocês não colocam um imã na porta da geladeira assim se alguém ficar preso basta empurrar a porta com os pés isso sim é eficácia tem gente que é extremamente eficiente em coisas que não trazem resultados ou mesmo que não precisam ser feitas digo que essa pessoa é muito eficiente na coisa errada pois faz muito bem a coisa que não vai levá-la para o próximo nível que não vai levá-la ao resultado que busca a partir daí entram no campo do estar ocupado e não do ser produtivo então fique atento seja eficaz tenha sempre a consciência de investir seu tempo naquilo que realmente traga eficácia o único remédio para a preocupação é a ação quando não se planta nada na cabeça não é que não nasce nada se nasce praga por isso você precisa manter a mente ocupada com coisas construtivas a melhor forma de fazer isso de manter a mente focada em seu sucesso é manter-se em ação a ação cura o medo e o ócio favorece o pessimismo por isso evite o ócio ao máximo nunca fique sem nada para fazer mantenha-se sempre em ação procure cercar-se de pessoas que sejam foda e que sempre ajam na direção de suas metas pela famosa lei da associação você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive o grande segredo é mantenha-se em ação mas fazendo o que é certo e aprenda sobre o que é certo convivendo e observando pessoas que já tem o sucesso que você quer conquistar quando está ocupado executando alguma coisa você não tem tempo para pensar em besteiras quando falo em besteira refirme aquelas preocupações cotidianas ou mesmo aqueles desafios reais que existem na sua vida mas que no momento presente você não tem como resolver a única coisa que faz você reduzir a preocupação ou mesmo medo é manter-se em ação é importante perceber que a preocupação é a mal utilização da imaginação quando está preocupado você começa a pensar em todas as possibilidades negativas daquilo que está fazendo e se isso der errado e se alguém falar isso ou aquilo e se essa pessoa pensar isso ou aquilo a meu respeito as pessoas se preocupam constantemente ou seja se ocupam com algo antes mesmo dele acontecer começam a pensar em uma dada circunstância sem mesmo saber se ela vai se concretizar acho válido deixar aqui bem claro a diferença entre medo e pânico medo é um estado de alerta pânico é uma incapacidade de ação o medo é fundamental para nos mantermos vivos para nos prepararmos para o que virá porque quem não tem medo vira um grande inconsequente por exemplo eu tenho medo de subir no palco e fazer uma apresentação só que esse medo vem na medida certa e faz com que eu me prepare para essa apresentação faz com que eu dê o meu melhor me ajuda a ficar completamente focado centrado e dar o meu máximo porque aquilo que me causa um desconforto é um desafio então o medo é ótimo é um alarme que desperta você sempre que está prestes a fazer algo significativo em sua vida o pânico porém é o exagero do medo o pânico paralisa entorpece e gera uma incapacidade de ação quando você está preocupado demais você fica paralisado e perde eficiência porque o pensamento de que algo pode dar errado aquela possibilidade negativa tira sua energia o seu foco a sua concentração a sua garra e a sua fome de continuar fazendo aquilo que você sabe que deve fazer isso é uma tremenda armadilha mental é dessa condição de negatividade que nasce aquele pensamento derrotista que lhe diz que talvez você esteja gastando muita energia em algo que pode dar errado e isso mina toda e qualquer vontade sua de trabalhar para realizar os seus sonhos você mesmo se sabota e põe os seus planos a perder atitude não é o que eu faço mas o estado de espírito que eu me coloco para fazer aquilo que eu faço ter atitude não é fazer alguma coisa é o estado de espírito que nos colocamos ao fazer alguma coisa o único remédio para suas preocupações são suas ações e é um remédio poderoso comece a executar o que planejou e você não vai ter tempo para pensar em besteiras nem nas possibilidades negativas perceba que não estou falando para você negar as dificuldades e não se preparar para elas você não deve nem pode negar as dificuldades e os imprevistos porque senão você se torna um alienado que é muito diferente do que estamos falando aqui estou dizendo para você ter um plano saber que se algo não der certo ainda haverá outras possibilidades deve-se ter consciência de qual é o caminho a se tomar caso haja algum imprevisto pense assim se der certo felicidade se não sabedoria para mim não existe uma experiência boa nem ruim existe aquela que eu ganhei e aquela que eu aprendi se você tem o hábito de se preocupar demais com algumas coisas então foque nas suas ações execute entre forte naquilo que você sabe que precisa ser feito e você não terá tempo de pensar em besteiras nem de criar energias que o desviem do seu caminho não espere ficar bom para decidir fazer algo não vou fazer isso porque ainda não tenho prática não sou bom fazendo isso por isso mesmo nem me atrevo a fazer quando eu for bom fazendo apresentações vou falar sobre o meu negócio para todo mundo será que você já ouviu alguém falar essas frases? pois bem essa é uma armadilha que leva a maioria das pessoas a nunca realizar nada na vida porque ter esse pensamento de eu só farei alguma coisa quando sentir que já estou bom nisso é um atraso de vida não faz o menor sentido não tem como você ficar bom em algo sem antes começar a colocá-lo em prática a excelência vem com a prática pense em um piloto de avião no começo ele só pilota pequenos aviões mas à medida que vai acumulando horas de voo vai subindo de qualificação e passa a pilotar aeronaves maiores até que atinge o número de horas de voo suficiente para pilotar um Boeing você já imaginou o que aconteceria se um piloto dissesse só vou pilotar um avião quando eu for bom o suficiente para pilotar um Boeing em seu livro fora de série o jornalista britânico Malcolm Gladwell apresenta a ideia que você precisa colocar pelo menos 10 mil horas de esforço e dedicação para se tornar um especialista para ficar bom mesmo em alguma coisa se entrar no mérito de quanto tempo é realmente preciso ou em como ou em que condições essas horas deveriam ser dedicadas o que existe por trás dessa afirmação é exatamente a ideia que estamos reforçando aqui ou seja de que há prática que leva à perfeição querer fazer uma atividade só quando você estiver bom quando estiver pronto para fazê-la é um erro que travará tudo o que você fizer dentro da sua jornada por exemplo pense em uma atividade empreendedora extremamente importante como apresentar a sua ideia para as pessoas você está buscando o seu objetivo e quer compartilhar uma ideia ou uma oportunidade mas fica paralisado porque tem medo do julgamento dos outros pois acha que como nunca compartilhou suas ideias com os outros então você não é bom em fazer isso e fica adiando essa ação pensando em só começar a fazer as suas apresentações quando estiver preparado para isso quando for capaz de fazer uma ótima apresentação mas como é que você vai ficar bom nisso se nunca começar a fazer se você está esperando ficar bom em alguma coisa para começar a fazer saiba que isso não existe que você está delirando se você pensa dessa maneira você nunca vai ser bom em nada a única maneira de ser bom de se tornar bom é praticando é muito importante ajustar a nossa forma de pensar sobre algumas coisas existem pensamentos que alimentamos que atrasam a nossa caminhada para o sucesso então é preciso bloquear esse medo do julgamento alheio é preciso fazer o que for necessário para avançarmos na nossa rota para o sucesso é preciso agir sobre aquilo que sabemos ser necessário para realizar os nossos planos não há sentido nenhum ficar se preocupando com a opinião alheia afinal ninguém liga para os seus problemas então foda-se a opinião alheia é importante às vezes na vida a gente apertar a tecla foda-se em geral pessoas que pensam que só devem fazer alguma coisa quando acreditam estarem preparadas o suficiente para isso são aquelas que se preocupam muito em agradar os outros mas esquecem que a primeira pessoa que devem agradar são elas mesmas pense sobre isso afinal é com você mesmo que você vai ter que viver o resto da vida é a prática que traz a excelência a excelência virá durante o processo hoje você deve fazer o melhor que pode na condição que tem e assim terá maiores chances para fazer ainda melhor inclusive existe uma filosofia japonesa conhecida como Kaizen que significa hoje melhor do que ontem e pior do que amanhã ou seja é a ideia da melhoria contínua baseado na prática da atividade que você se propõe a fazer essa é a ideia de tornar-se melhor a cada dia um dia após o outro praticando aquilo que você quer desenvolver fique muito atento à execução se você deseja realizar algo e atingir o seu objetivo é claro prepare-se adquira conhecimento preparar-se é algo essencial então se jogue por completo na execução do plano que você traçou nada substitui a vivência de quem está lá no campo de jogo de quem está na linha de frente praticando e agindo no dia a dia você só terá maturidade de jogo quando se colocar ali na grama frente a frente com o adversário na batalha é ali que você vai adquirir as maiores e melhores experiências e conforme os jogos forem passando você ficará muito bom fazendo o que se propôs a fazer tudo que é fácil um dia foi difícil essa é uma grande verdade tudo que é fácil para você hoje já foi difícil um dia sim, porque ninguém nasce sabendo é preciso aprender e praticar e depois tudo se torna mais fácil a partir dessa ideia é simples entender uma das verdades mais importantes para o sucesso você não precisa ser bom para começar alguma coisa pelo contrário você precisa começar alguma coisa para ser bom então é preciso abandonar aquela armadilha mental de acreditar que uma ou outra atividade dentro da sua jornada é difícil de fazer não existe nada difícil na verdade existem coisas que nós não fazemos e não praticamos e isso não é nenhuma prepotência é apenas a constatação que podemos aprender a fazer o que for necessário existem coisas que você já fez várias vezes e elas se tornaram fáceis para você existem outras que você não fez ainda e por isso talvez o assustem porque as pessoas associam as coisas que nunca fizeram a coisas difíceis de serem feitas porém a mãe da excelência é a repetição tudo que você faz bem feito é porque já faz há muito tempo porque já fez com esmero repetidas vezes então todo mundo pode ficar bom em qualquer coisa que se proponha fazer com qualidade e pelo tempo necessário é claro que existem personalidades específicas e características singulares de pessoas que fazem com que elas aprendam com mais facilidade mais rápido mas todo mundo tem a real capacidade de se tornar 100% bom em qualquer atividade em qualquer coisa em qualquer lugar não acredite que existem coisas eternamente difíceis existem sim coisas que você nunca fez mas que ao começar e repetir a execução delas vão se tornar cada vez mais fáceis por isso ao realizar uma atividade específica no início você terá que fazer um esforço maior vai gastar mais energia não terá tanta experiência para usar nem tanta visão para perceber caminhos alternativos mas a partir do momento que você acredita que pode fazer e se dispõe a fazer você chegará lá ingestão contínua de combustível você precisa ser um eterno aluno um eterno aprendiz precisa aceitar que não sabe tudo que ainda não sabe muitas coisas importantes e que existem pessoas com quem você pode aprender o que lhe falta o maior sinal de inteligência é a capacidade e a coragem de dizer não sei sobre as coisas que estão fora do seu conhecimento porque quando dizemos quando admitimos que não sabemos abrimos uma porta gigante para aprender mais quando digo que não sei algo que você sabe é o mesmo que convidá-lo a me ensinar é um passaporte para que eu possa viajar para novos mundos do conhecimento fazer uma ingestão contínua de combustível é alimentar-se de conhecimentos todos os dias buscar bons vídeos áudios livros bons conteúdos boas pessoas que tenham a contribuir para o seu aprendizado é muito importante agrupar ao seu redor pessoas que contribuam para o seu crescimento também é muito importante acrescentar a disciplina ao aprendizado para continuar a evoluir sempre é preciso ter disciplina para descobrir o que vale a pena aprender para procurar onde obter esse conhecimento absorver o aprendizado e aplicar o que aprender apenas tome cuidado com o que chamo de obesidade mental situação em que você absorve muito conteúdo mas não coloca nada em prática há de se ter muito cuidado porque é a gente com a preocupação de aprender mas que não tem o cuidado de sincronizar esse conteúdo com sua aplicação no dia a dia para mim a expressão ter disciplina significa ser discípulo de si mesmo ou ainda ser escravo de bons hábitos então para ter um aprendizado constante e crescente é preciso ter disciplina deve-se cultivar bons hábitos de aprendizado e de busca de novos conhecimentos e o sucesso vem a partir do cultivo de bons hábitos assim como o fracasso decorre da manutenção de péssimos hábitos e é sempre você que decide o que vai querer conta-se que um velho criador de animais tinha dois cães muito ferozes um deles se chamava bons hábitos e o outro maus hábitos os dois cães viviam brigando entre si quando um homem perguntou ao criador de animais qual dos dois cães ganhava a luta ele respondeu simplesmente ganha aquele que eu alimentar naquele dia a única maneira de perder um hábito ruim é colocando outro bom no lugar não há outra forma só existe a substituição de hábitos se você tem o hábito de acordar tarde a única maneira de acabar com ele é adquirindo o hábito de acordar cedo o aprendizado constante é um hábito fundamental para o sucesso então seja discípulo de si mesmo cultivando ótimos hábitos de aprendizado agora existe um detalhe que quero reforçar aqui para que você se lembre sempre conhecimento sem ação é igual a zero por isso outro hábito fundamental que você deve desenvolver é o que eu chamo de execução atômica você deve pôr em prática o que aprendeu para gerar resultados você deve conhecer alguém que fez mestrado doutorado e tantos outros cursos mas não conseguiu um resultado condizente com o conhecimento que tem e por que isso acontece geralmente porque a pessoa não põe em prática o que aprendeu não usa os seus conhecimentos para executar melhor um plano de ação dentro do caiaque da vida um lado do remo é o conhecimento e o outro lado é a ação se você rema apenas um lado o caiaque gira em torno de si e não vai a lugar algum por isso é necessário adquirir conhecimento mas também é fundamental colocá-lo em prática é preciso inserir o conhecimento nas suas atividades diárias no processo de construção do seu sucesso para obter os melhores resultados lembre-se sempre a execução é a mãe da transformação então coloque seus novos conhecimentos sua força e sua consistência na execução das ações que você planejou pense um pouco agora e responda você tem buscado novos conhecimentos? quanto você executa daquilo que aprendeu? quanto você absorve e quanto transforma em ação? pense bem sobre isso se você é a pessoa mais esperta do seu grupo mude de grupo se você é a pessoa mais esperta do seu grupo mude de grupo essa realmente é uma estratégia vencedora se você não se sente que está aprendendo com as pessoas com quem você anda então alguma coisa está errada claro que ser a pessoa de referência em um grupo ensinar a todos e ser consultado a todo momento alimenta muito nosso ego estar em uma roda de pessoas em que você é a pessoa que agrega que faz que traz conhecimento vivência e experiência é incrível e é necessário também mas não pode ser sempre assim porque em um ambiente desses você tem poucas chances de crescer e evoluir quando você se sente a pessoa mais burra do grupo é um grande convite à evolução então se você não está se sentindo que tem gente que sabe mais do que você no seu ciclo de convivência alguma coisa está errada mesmo e você precisa fazer algo para mudar isso é importante sempre buscar conhecimento encontrar pessoas que possam contribuir para que você cresça um grande sinal de inteligência é procurar cercar-se de pessoas que podem elevar os seus conhecimentos é preciso conviver com pessoas que constantemente acrescentam algo ao seu preparo para o sucesso por isso afirmo e reforço que se você é a pessoa mais esperta do seu grupo mude de grupo porque se você é a pessoa que sempre traz e não recebe nada em troca significa que o ambiente pode estar limitando o seu crescimento o grande sentido da vida é a troca de conhecimentos eu ensino coisas que você não sabe você conta coisas que eu não sei e crescemos juntos essa é a razão principal de uma convivência sadia e proveitosa para todos imersão total outra atitude fundamental para o sucesso foda é a pessoa se colocar no estado de imersão total naquilo que faz é importante viver o seu negócio com intensidade e dedicação eu não acredito nessa história de que temos uma vida pessoal e outra vida profissional a gente tem uma vida composta de várias partes que se fundem e completam o sentido uma da outra por isso é muito importante que você aprenda a recarregar suas baterias enquanto pratica suas atividades profissionais quando você está construindo seu negócio fazendo aquilo que ama é importante que você gere toda a energia de que precisa para tirar o máximo de suas atividades quando faz algo que está relacionado a sua essência você se recarrega nessa atividade já quando faz algo que não traz muito sentido na sua vida você tem que se despender de energia para executar aquela atividade e isso não permite que você entre em imersão total não existe sucesso do dia para a noite é necessário viver o seu negócio com intensidade e fazer o que é preciso é fundamental mergulhar naquilo que você está fazendo é importante entender que você precisa viver em uma espécie de bolha quando você se dedica ao seu negócio ou seja em uma imersão total você não pode permitir que alguém tire o seu foco precisa estar mergulhado naquilo que faz e seguro daquilo que decide crie um ambiente vencedor e mergulhe nele enquanto trabalha no seu negócio a imersão total vai fazer com que o ambiente em que você esteja seja mais próspero e quando está na imersão total você não é afetado por fatores externos imagine que você está mergulhado na água de uma piscina pode estar chovendo lá fora pode haver uma baderna enorme mas você não ouve nada pode cair um mundo que você não escuta nada ali mergulhado você tem um ambiente calmo e tranquilo não deixe que o ambiente externo influencie em suas decisões a maioria das pessoas são facilmente influenciáveis e por isso não terminam nada são pessoas que começam muito e terminam pouco porque dão ouvidos a todos e deixam que críticas e opiniões alheias as afetem quem está em imersão não se importa com as condições que existem e trabalha até terminar aquilo que se propôs a fazer a imersão total é uma força poderosíssima que vale muito a pena você desenvolver 4 compromissos e valores é impossível ter sucesso sem estar comprometido com o que você quer realizar e nada do que quer conquistar fará sentido se para obter essas conquistas você tiver que passar por cima de seus valores por isso compromissos e valores são dois itens fundamentais para que o seu sucesso como empreendedor seja mais completo então vamos falar um pouco sobre ser comprometido e respeitar os valores básicos que nos sustentam quero começar contando uma passagem muito difícil da minha vida para alertá-lo de que você só terá sucesso completo se respeitar seus valores e valorizar as pessoas que caminham ao seu lado em agosto de 2014 minha carreira estava numa ascensão alucinante crescendo muito e eu fiz uma viagem com a minha equipe e amigos de trabalho uma viagem comemorativa para celebrar nossos resultados nossa performance e também o meu aniversário meu pai estava comigo e ele insistia muito para que eu ligasse para minha mãe porque ela queria falar comigo ele insistia porque minha mãe já havia ligado muitas vezes e eu não tinha retornado sua ligação eu sempre dizia para o meu pai não posso agora não tenho tempo agora não dá e assim as horas foram passando e nada deu ligar no fim da noite recebi uma ligação com a má notícia que minha mãe tinha tido um AVC isquêmico e estava com 70% de paralisia cerebral peguei um voo de volta para São Paulo e encontrei minha mãe hospitalizada entre a vida e a morte os médicos estavam apenas esperando a família chegar para tomar uma decisão sobre os próximos procedimentos porque ela corria o risco de ficar em estado vegetal ou até de morrer eu nunca tinha ficado um aniversário sem falar com a minha mãe mas a verdade é que eu tinha perdido um pouco do equilíbrio com as pessoas que eu amo eu tinha perdido a noção do valor de uma ligação de falar bom dia de falar eu te amo tinha perdido isso ao longo da minha carreira e nem ao menos havia percebido minha mãe ficou dois meses e meio no hospital quinze dias em coma e um mês na UTI nessa ocasião meu pai me ensinou a maior lição de companheirismo que eu poderia receber na vida durante todo o mês que minha mãe ficou na UTI meu pai permaneceu na sala de espera do hospital porque não era permitido que o acompanhante ficasse na UTI ele não voltou para casa dormia no carro no estacionamento tomava banho no hospital e dizia que só voltaria para casa com ela essa foi uma grande lição para mim porque é muito fácil ser parceiro quando está tudo bem quando tudo está maravilhoso com saúde e sem problemas mas quando não há nada favorável é que o companheirismo mostra o seu valor meu pai mostrou com sua atitude o quanto amava minha mãe porque para mim amar verdadeiramente é colocar a necessidade de alguém à frente da sua com o passar do tempo minha mãe acabou tendo uma reversão impressionante no quadro de saúde sem que ninguém pudesse explicar bem como isso aconteceu o inchaço na cabeça começou a diminuir ela saiu do coma e começamos a ter esperança da recuperação dela hoje ela está com a gente e é uma pessoa muito feliz e recuperada ela não pode mais falar e tem a mobilidade bem reduzida mas a gente se entende pelo olhar e eu sinto saudade de ouvir a voz dela contei essa história porque as três bússolas que norteiam minha vida sempre foram Deus minha mãe e minha carreira minha mãe sempre foi e continua sendo minha psicóloga hoje mesmo sem falar ela continua me orientando pelo exemplo pelo sorriso e pela atitude que tem pela maneira com que ela encara todas as adversidades pela sua opção de vida por sua decisão de lutar sem perder o sorriso por sua alegria e vontade de viver ela sempre me mostra que os imprevistos não são problema o problema é não saber lidar com eles ainda depois de toda essa luta logo após o natal de 2016 ela foi diagnosticada com câncer de mama extremamente agressivo teve que passar por outra cirurgia extrair as duas mamas entrou em um tratamento de químio e radioterapia mas eu tenho certeza de que ela vai tirar de letra porque ela tem tudo para vencer mais essa luta porque ela sempre me mostrou que a única coisa que devemos ter quando não temos mais nada é esperança quando você tem esperança ainda tem tudo e eu sei que toda essa provação me tornou uma pessoa melhor e que esse foi meu grande aprendizado fiquei me questionando por muito tempo porque isso tinha acontecido comigo e um dos sentimentos mais amargos da vida eu posso dizer é o arrependimento e eu experimentei isso intensamente hoje entendi que isso aconteceu para eu poder contar para mais gente e alertar a todos sobre a importância de valorizar as pessoas e de não perder a chance de dizer a elas o quanto você as ama e o quanto se importa com elas foi nessa época em que tomei o maior baque da minha vida que percebi que nenhum sucesso profissional justifica o insucesso na família ou na saúde a doença da minha mãe veio para me colocar no eixo de novo e poder dizer às pessoas que não devemos sacrificar nossos valores em função do nosso sucesso esse foi um dos maiores ensinamentos que eu extraí desse acontecimento por isso quero repetir e enfatizar aqui é impossível ter sucesso sem estar comprometido com o que você quer realizar mas nada do que quer conquistar fará sentido se para obter essas conquistas você tiver que passar por cima de seus valores realizar grandes coisas quer realizar grandes coisas então foque no agora existe uma frase clássica para quem empreende o impossível é dividido em várias partes possíveis é muito importante pensar e se dedicar sempre às partes possíveis diariamente para que no futuro você possa tornar a realidade algo que a maioria das pessoas considera impossível nossa mente é um computador extraordinário mas se você não o dominar não for o senhor dos seus pensamentos ela pode colocá-lo numa enrascada se você acreditar que algo é impossível e não fizer nada quanto a isso será impossível mesmo quando você pensa no resultado de algo que está fazendo muitas vezes pode ser muito desafiador quando existe uma meta grande muitas vezes vem aquela dúvida sobre ser ou não capaz de atingi-la você pode até se assustar com seu objetivo mas não pode jamais esquecer o seu objetivo maior o seu sonho o que é importante entender é que toda meta que vale a pena parece mesmo impossível a um primeiro olhar mas é assim que a meta tem que ser ela precisa gerar um desconforto interno precisa exigir o seu melhor deve ser extremamente significativa e compensadora para você deve soar como a libertação de algo que você sente que vem atrapalhando o seu sucesso esse é um termômetro que eu uso há pessoas que estabelecem uma meta que não causa desconforto que é tranquila de atingir mas se não causa um desconforto ela não desafia a pessoa a usar sua capacidade máxima o segredo portanto é dividir a grande meta em metas menores que você possa realizar diariamente estabeleça um objetivo diário que o tire do conforto e o faça agir e a cada dia pense e trabalhe somente no objetivo daquele dia pense no que você tem para aquela etapa da sua jornada pense no agora foque e diga para si mesmo é isso que eu tenho para hoje e trabalhe nessa meta parcial com toda a sua dedicação você já pensou sobre o porquê de um homem ter inventado a escada é porque ele tem consciência que não dá para chegar ao topo diretamente de uma vez só você deve vencer cada degrau cada etapa para chegar lá e o salto que parecia impossível torna-se possível degrau a degrau então concentre-se na próxima etapa fique extremamente focado na etapa que você deve executar hoje depois você vai para a próxima e assim por diante a sequência dessas várias etapas finalizadas levará você a cumprir o seu objetivo completo o seu objetivo maior será atingido as metas de longo prazo são construídas pela soma das várias metas de curto e de médio prazos se você vai construir uma casa pare por um tempo de pensar na casa como um todo e pense no próximo tijolo que você vai colocar às vezes assentar um tijolo pode parecer algo muito simples mas é algo importante para a construção do todo e você deve se dedicar integralmente a cada uma dessas pequenas etapas trabalhe em cada etapa e não pense no quanto falta para atingir a sua meta maior concentre-se na meta de hoje e faça o seu melhor pense em como você pode dar o seu máximo na tarefa que tem para hoje ocupe-se em subir um degrau por vez da melhor forma que puder e pare de se preocupar com quantos degraus ainda faltam para escalar faça isso um dia após o outro e tudo vai ficar muito mais simples lembre-se lembre-se de que só vai existir um amanhã vitorioso se você tratar muito bem tudo o que fizer hoje o seu amanhã desejado só começa a virar realidade quando você passa muito bem pelos desafios de cada dia lembre-se cultive todo dia o seu sonho cuidar do seu sonho é como cuidar de uma planta se você não regar com regularidade ela morre um sonho exige cuidados constantes para se fortalecer e se realizar tenha um grande objetivo saiba por que você faz o que faz tenha seu principal sonho bem delineado e no trabalho cotidiano concentre-se apenas no próximo degrau na próxima meta no próximo estágio na próxima grande conquista de curto prazo faça o seu melhor dia após dia sempre se concentrando na tarefa daquele dia e o seu sucesso maior estará garantido as escolhas que você faz pode parecer óbvio mas a responsabilidade é uma peça fundamental para quem quer empreender com sucesso porém mesmo assim ainda tem muito empreendedor irresponsável irresponsável é aquela pessoa que mesmo sabendo o que era para ser feito decide não fazer ou seja uma pessoa que sabe o que precisa fazer para evitar erros e fracassos mas decide seguir em frente sem fazer nada lembra-se de quando você era estudante e havia uma prova para ser feita você sabia que era preciso estudar era algo lógico e normal mas aquele seu amigo irresponsável sempre deixava de estudar mesmo sabendo das prováveis consequências na hora do teste lá estava ele naquele desespero ele não havia feito nada que sabia que deveria ter feito e o resultado foi um zero isso é irresponsabilidade esse é um exemplo bem básico que todo mundo já enfrentou mas no mundo dos empreendedores há outros exemplos de pessoas que agem com irresponsabilidade um bem conhecido no mundo do empreendedorismo é daquelas pessoas que não tomam decisões que são necessárias os processos ficam todos amarrados dependendo dessas decisões ou então as consequências dessa falta de decisão se instalam de modo totalmente negativo e prejudicial aos negócios o que é preciso entender é que não tomar uma decisão necessária já é por si só uma decisão mas é uma decisão pautada na irresponsabilidade enquanto a pessoa tem a chance de direcionar algo por meio da sua decisão ela decide por deixar a situação ao acaso isso é irresponsabilidade você tem o poder de fazer as escolhas na sua vida só que você é filho de todas as escolhas que fizer o que você é hoje e onde chegou são fruto de todas as escolhas que fez até aqui se você não está satisfeito com o lugar onde você está a responsabilidade é sua é importante você ter consciência de que você tem culpa de tudo o que acontece na sua vida quando você tem sucesso a culpa é sua quando você tem fracasso a culpa não é do universo não é do vizinho não é do governo não é da economia que está ruim a culpa é sua essa é uma filosofia vencedora se você usar a seu favor se você acreditar nela e usá-la de modo construtivo será muito mais fácil resolver todos os problemas que você tem e ainda vai ajudar a evitar muitos outros você tem o poder de fazer escolhas na sua vida use isso a seu favor não é falta de habilidade é falta de compromisso a maioria das pessoas não falha por falta de habilidade mas sim por falta de compromisso é impressionante como a falta de compromisso tem sido o calcanhar de Aquiles de grande parte dos empreendedores esse é um ponto fraco de muitas pessoas que buscam o sucesso e não o alcançam é o ponto onde as pessoas se sentem mais frágeis e não possuem domínio suficiente para continuarem trabalhando no objetivo muitos empreendedores promissores e com grandes possibilidades de sucesso falham nesse ponto já vi muitas pessoas habilidosas que não conseguiram transformar seu trabalho em resultado e por quê? porque não tinham o compromisso necessário no mundo dos esportes fica muito nítido que habilidade sem compromisso não vale nada quantos exemplos a gente tem de pessoas extremamente habilidosas que acabaram com sua carreira por falta de compromisso se você não tem compromisso então não tem disciplina e sem disciplina nunca transformará qualquer habilidade seja qual for a área em resultados comece agora mesmo a colocar mais valor nos compromissos que você assume e assuma mais compromissos de valor para o seu sucesso comprometer-se com seus objetivos é como assinar um contrato mental consigo mesmo em que você assume que não vai abrir mão da sua luta da sua eficiência não vai diminuir a intensidade de execução em nenhuma circunstância que seja quando você assina esse contrato tudo muda se você está cansado faz mesmo assim o que tem de ser feito se está com fome ou sem forças faz do mesmo jeito se está com preguiça cansado desanimado ou preocupado ainda assim você faz o que é preciso você não está com paciência para trabalhar no seu projeto mas você mesmo assim vai lá e faz isso é compromisso compromisso é ter justificativas plausíveis ou razões coerentes que impeçam você de fazer algo na sua busca pelo sucesso mas apesar disso cumprir sua palavra já para que não tem compromisso tudo são desculpas para não fazer o que é preciso uma pessoa que não está comprometida deixa de fazer algo importante em seu negócio até mesmo porque por exemplo está chovendo quantas pessoas desistem de fazer alguma coisa quando chove pode ser qualquer coisa um esporte uma venda uma prospecção uma visita ao cliente choveu a pessoa desiste de sair para fazer o que é preciso a qualidade do tempo não pode determinar se você vai ou não sair de casa no máximo ela determina a sua vestimenta está chovendo? pegue um guarda-chuva uma capa um casaco e vai mas continue com seu compromisso quando você tem um compromisso com seus sonhos e sua meta o sucesso acontece então assine um contrato consigo e não largue mão da sua luta seja discípulo de si mesmo se case com a disciplina uma palavra comum importante no empreendedorismo e na vida em geral mas que poucas pessoas aplicam de verdade no dia a dia é a disciplina disciplina é uma conduta vital para quem quer empreender e fundamental na vida de quem tem um grande objetivo a ser atingido por isso é bom ter muita clareza quanto ao significado e a importância dessa palavra pois é ela que assegura o bem-estar pessoal e o bom funcionamento dos projetos a disciplina é a principal responsável pela criação dos hábitos saudáveis necessários para a realização de todo e qualquer objetivo traçado com disciplina você faz o que é preciso e se aproxima cada vez mais do sucesso um grande amigo meu sempre diz a seguinte frase quanto mais disciplina você tiver mais liberdade terá isso é muito interessante pois a maioria das pessoas associam a disciplina a algo sacrificante que prende o indivíduo a certas condições mas acontece exatamente o contrário ter disciplina liberta e permite que a pessoa viva com o maior prazer a disciplina ajuda você a fazer o que é preciso ser feito pelo tempo necessário sempre com a mesma consistência ela o ajuda a agir com resiliência e determinação a disciplina faz você escravo de bons hábitos e quanto mais escravo de bons hábitos você for mais livre você será com disciplina suas atitudes empreendedoras não serão temporárias porque é muito fácil agir dentro da sua atividade programada quando as coisas estão dando certo é muito fácil você ter rotina e ser regrado quando as coisas estão indo bem e você está prosperando quando está ganhando dinheiro quando está saudável mas somente com muita disciplina você continuará agindo mesmo quando as coisas ficarem difíceis os desafios parecerem grandes demais ou quando você começar a sentir que está cansado mas o que é disciplina? você já parou para pensar nisso? eu gosto muito de dizer que ter disciplina é ser discípulo de si mesmo uma pessoa disciplinada é aquela que sabe estabelecer as próprias metas e faz o que é necessário para executá-las ela define e executa é o seu próprio mestre e o seu próprio aprendiz ao mesmo tempo por isso é discípulo de si mesmo a pessoa disciplinada é aquela que mesmo sem olhar de ninguém produz faz o que é preciso sim, porque tem muita gente que não consegue desempenhar uma atividade e ter um alto rendimento se não tiver alguém cobrando essa pessoa não tem disciplina para fazer as coisas sozinho o empreendedor ao longo de sua carreira vai ter muitos momentos de solidão em que é ele com ele mesmo ali naquela determinada situação naquele momento então ele tem que ter disciplina para seguir fazendo o que é preciso sem ter alguém cobrando Tony Robbins palestrante motivacional norte-americano diz o seguinte você sempre será reconhecido em público pelo que fez durante anos sozinho pense um pouco como é a sua performance quando você está só quando não tem ninguém olhando o que está fazendo você produz muito ou seu rendimento cai como é o seu dia-a-dia nesse sentido existem pessoas que quando estão em grupo tem uma performance altíssima porque as outras pessoas as estimulam cobram existe certa competitividade mas quando estão sozinhas elas não conseguem render não conseguem desempenhar tão bem suas funções então agora é um bom momento para você refletir como está a sua performance quando você está sozinho consigo mesmo se uma câmera filmasse você no dia-a-dia depois de assistir esse vídeo que nota você daria para a sua disciplina para o seu desempenho em suas atividades diárias é muito importante perceber que a falta de resultado não quer dizer necessariamente que a pessoa não se empenha o suficiente em seus negócios pode ser um sinal que ela apenas não é disciplinada o suficiente para fazer os resultados acontecerem mas é muito importante que na nossa trajetória possamos perceber a diferença entre não fazer nada de errado e não estar fazendo o suficiente do certo porque tem gente sem nenhum resultado significativo não porque está fazendo alguma coisa errada mas simplesmente porque ainda não fez o bastante do certo isso é muito diferente quando a pessoa não faz nada de errado mas não teve resultados ainda é como se ela estivesse cavando para encontrar um tesouro ela está cavando no lugar certo porém o buraco ainda não está fundo o suficiente ela ainda não cavou o bastante por isso mesmo se você tem convicção do que está fazendo se está alinhado com o seu projeto de sucesso se faz avaliações constantes se tem uma mentoria significativa com as informações corretas então você está fazendo a coisa certa mas se você ainda não tem um resultado que busca então o segredo aqui é continue siga em frente e não se frustre o seu sucesso é só uma questão de tempo e persistência a disciplina precisa estar presente tanto nos momentos bons quanto naquelas fases desafiadoras ela precisa ser constante na vida do empreendedor sua consistência deve ser sempre a mesma seria até mais correto dizer que a disciplina precisa ser mais forte principalmente nos momentos em que a pessoa duvida que vai ter sucesso para a pessoa disciplinada não importa a fase que ela está vivendo próspera ou desafiadora de resultados ou de luta intensa o desempenho de suas ações deve ser sempre o mesmo como empreendedor você fará muitas coisas na sua vida pelas quais não será pago para depois quando seus negócios estiverem bem construídos você ser pago por muitas coisas que não está mais fazendo esse é o princípio da renda residual isso é fundamental para você perceber que o sacrifício de agora valerá a pena lembre-se sacrifícios provisórios recompensas permanentes pessoas disciplinadas têm hábitos bem formados bons hábitos são construídos a partir de uma rotina bem estruturada e bem orientada que só é possível com disciplina é importante entender que se não houver uma rotina disciplinada não haverá bons hábitos e transformação positiva que leva ao sucesso por isso tenha em mente essa frase ter rotina pode ser chato mas não ter rotina mata os seus sonhos é claro que agora você já tem consciência de quanto a disciplina é fundamental porém resta uma questão importante a ser respondida como saber se eu sou uma pessoa disciplinada para responder essa questão é necessário você analisar como é a sua consistência em relação as atividades no seu dia a dia você faz aquilo que deve fazer somente de vez em quando em momentos que lhe convém ou faz o que é preciso com regularidade nos momentos propícios e também nas situações de maior dificuldade e pelo tempo que é necessário como é a sua constância nas atividades que levarão você ao sucesso é muito importante que você crie hábitos a partir de uma disciplina forte e consciente seja escravo de bons hábitos e você vai gerar as transformações necessárias não só na sua jornada empreendedora mas também em todo o ambiente à sua volta lembre-se a disciplina transforma e quanto mais disciplina você tiver mais liberdade você terá porque a disciplina traz recompensas extremamente valiosas para todo mundo que é fiel a ela então case com a disciplina respeite-a ame-a conviva com ela diariamente os filhos desse casamento serão seus grandes resultados e a realização de seus melhores sonhos você não precisa ser grandioso para fazer grandes coisas você não precisa ser grandioso para fazer grandes coisas apenas é necessário dedicar-se com intensidade e paixão ao que faz muita gente acredita que somente pessoas de sucesso fazem coisas extraordinárias mas essa ordem está trocada na verdade pessoas de sucesso venceram porque se dedicaram muito aquilo que as levou ao sucesso existe uma ideia muito forte que você precisa ter em sua mente não existe essa história de achar que o sucesso é só para quem é escolhido é o contrário o sucesso é para quem o escolhe fuja da ideia que sucesso é um golpe de sorte a sua sorte é você quem cria a sua sorte não acontece ela é criada você cria a atmosfera o ambiente e as condições para que a sorte aconteça tenha foco no que você planejou e siga o seu caminho para o sucesso lembre-se que você não precisa ser grandioso para fazer grandes coisas apenas precisa se dedicar intensamente ao que faz então mergulhe fundo no que você faz e o seu caminho será de grandes realizações qual o valor do seu motivo se você não sabe o valor do motivo pelo qual está lutando vai vendê-lo por qualquer preço vai abrir mão desse motivo diante de qualquer dificuldade por isso é tão importante todos os dias você se lembrar do valor do seu sonho da sua meta e da sua missão tem gente que abre mão do seu objetivo por uma ilusão de segurança por comodismo por um estado que parece ser mais confortável para não ter julgamentos alheios para receber menos críticas enfrentar menos medo e viver com menos ansiedade porém guarde na sua memória quem não luta por alguma coisa paralisa por qualquer coisa a gente larga algo quando o motivo de largar se torna mais forte do que o motivo de continuar segurando por isso tenha um motivo muito forte para continuar na busca da realização de seus sonhos e objetivos então pergunte a si mesmo quanto é vital aquilo que eu quero o que você busca deve ser como o ar que respira quanto mais você tem noção do valor daquilo que quer mais seguro você se torna e não abre mão dos objetivos a qualquer preço quando consegue ver a verdadeira dimensão do que você quer e percebe em sua mente um valor definido e grandioso para aquilo que faz o seu trajeto se torna mais seguro não que os acontecimentos deixem de ser desafiadores porque problemas surgirão sim no seu caminho mas quando você tem noção do valor do que quer não desiste diante das dificuldades para quem está empreendendo e tem noção do valor dos seus motivos receber um não significa muito pouco uma rejeição não significa nada uma crítica negativa tem ainda menos valor quando você sabe o valor do que quer e o quanto isso é importante na sua vida então não o perderá por qualquer razão de menor valor se o seu motivo tem um valor suficientemente grande todo o resto não tem valor algum para você se o seu motivo vale milhões todos os desafios e o preço a se pagar se tornam um troco de padaria para você então quanto vale teu sonho você tem noção disso coloque isso no papel agora deixe claro para si por que está lutando e qual valor isso tem na sua vida quando você estiver em condições de dizer o meu sonho não tem preço então terá como objetivo um valor gigante e não abrirá mão dele por nada nesse mundo a cada fracasso um degrau a menos que falta para o sucesso cada fracasso é como se fosse um degrau a menos da escada do sucesso por isso permita-se errar tentar cair arriscar-se experimentar muita gente encara o fracasso como algo ruim e é claro que ninguém gosta de falhar errar ter que começar de novo ninguém gosta de ter que dar um passo para trás porque sem dúvida quando fracassa a pessoa perde aquilo que estava trabalhando e deve começar de novo de um jeito diferente isso dá uma sensação de perda de tempo e energia mas é apenas uma sensação porque na verdade não existe uma perda total no fracasso o fracasso é só um ponto de passagem e de aprendizado ninguém aprende muito quando está crescendo rapidamente com tudo a seu favor quando alguém está crescendo é muito mais difícil essa pessoa ouvir conselhos orientações e críticas construtivas é quase impossível que ela preste atenção ao que lhe dizem quando está tudo dando certo as pessoas em geral se consideram boas o suficiente de modo que tendem a ignorar os sinais de alerta da vida ao longo do seu trajeto por isso é que alguns fracassos são tão importantes se necessários a função do fracasso é ensinar e também treinar a humildade da pessoa para que ela esteja aberta para novos aprendizados é nas adversidades que a pessoa mais cresce então a partir de agora passe a encarar o fracasso de maneira mais leve perceba que os erros são normais e necessários e que falhar em algo que você tinha certeza que iria conseguir mas não conseguiu também faz parte do seu caminho existe uma atitude presente na vida de todos os campeões seja de qual for a área planeje faça revise se não der certo revise e faça de novo planeje faça revise até dar certo simples assim quero deixar com você uma frase que já se tornou um clichê no mundo dos empreendedores porque é cheia de verdade não existem pessoas que não tiveram sucesso existem pessoas que desistiram no meio do caminho persista supere os fracassos temporários aprenda com cada erro e também com os acertos siga em frente e você chegará lá persistência ou teimosia qual a diferença entre persistência e teimosia a persistência é você insistir em algo em que acredita mas fazendo a coisa certa a teimosia é a insistência em fazer algo do seu jeito mesmo que esteja errado são dois caminhos bem distintos um leva ao sucesso e o outro tem grande chance de levar ao fracasso por isso é importante sempre estar assessorado por uma pessoa que já está no lugar onde você deseja ir se você é um empreendedor é vital ter um mentor um bom mentor no empreendedorismo é como uma bússola que indica um norte e mostra o caminho certo um mentor ajudará você a ser persistente isso é insistir em fazer a coisa certa acreditando no que faz e tendo a informação correta do que é necessário para chegar lá o mentor também vai estimular você a insistir no caminho certo pelo tempo necessário para ter sucesso uma pessoa teimosa é aquela que decide fazer tudo do seu próprio jeito ela não decide necessariamente fazer do jeito certo ou do modo errado mas sim do jeito que acha que deve fazer e esse achismo pode ser a sua perdição o teimoso não ouve ninguém não se deixa ensinar não tem humildade para aprender não sente a necessidade de perguntar como é que se faz ele simplesmente faz o que acha que deve ser feito simplesmente faz do jeito que ele mesmo acha que deve fazer esteja certo ou esteja errado em resumo podemos dizer com toda certeza a persistência é uma virtude e a teimosia é uma praga no empreendedorismo a persistência é um dos maiores amigos da vitória e a teimosia é o principal colega da derrota a teimosia é muito perigosa porque leva o empreendedor a insistir no caminho errado por muito tempo então além de fracassar ele leva tempo demais até perceber que está na rota errada ele acaba tendo duas grandes perdas a perda do seu objetivo que não será alcançado e a perda do tempo você quer ter sucesso? então deixe-se ser guiado busque pessoas de sucesso pessoas foda e ouça o que elas têm a dizer seja humilde o suficiente para seguir uma bússola que aponta para a direção certa lembre-se não persista no caminho errado persistir é uma grande virtude quando você trabalha no seu melhor mas persistir naquilo que traz infelicidade é uma grande idiotice se você tem prazer naquilo que faz a persistência é uma grande arma e será fundamental para o seu sucesso com persistência você fará o seu melhor até que as coisas aconteçam da forma com que você planejou se você tem conhecimento é dedicado e focado e mesmo assim não tem resultado alguma coisa está bloqueando a sua caminhada talvez você esteja insistindo nas coisas erradas talvez você esteja sendo deimoso pense um pouco sobre isso é muito importante que aprendamos a desistir daquilo que nos faz mal deixar pra trás aquilo que não nos leva para frente é muito importante ter a sabedoria de desistir de uma amizade que leva para baixo de gente que rouba sua energia de algo que não lhe faz bem então quando você tem a habilidade de usar a palavra chega para algumas coisas isso é libertador quando você aprende a desistir do que não merece permanecer em sua vida essa é uma desistência vitoriosa se necessário mude a maneira de pensar liberte-se corte logo essas amarras que o prendem a uma maneira enganosa de trabalhar e agir mude de uma possível teimosia para uma autêntica persistência e a sua jornada será vencida com uma aceleração maior guarde bem isso seja persistente mas não seja teimoso nosso maior ativo o ativo é um bem adquirido que gera retorno financeiro são os bens e direitos que a empresa ou empreendedor tem num determinado momento ampliando um pouco mais esse conceito vamos pensar em ativos não só para os nossos empreendimentos mas também em nossa vida como um todo nesse enfoque quais são os maiores ativos na nossa vida por mais incrível que possa parecer nesse caso nossos maiores ativos não são medidos em termos de dinheiro imóveis carros negócios de sucesso nossos maiores ativos são as pessoas que nos incentivam que nos motivam que nos fazem acreditar sempre mais e melhor em nós mesmos uma das grandes responsáveis por minha vitória e por tudo de bom que tem acontecido na minha vida é minha mãe ela nunca me ensinou nada sobre negócios vendas ou relacionamentos mas ela implantou algo de muito positivo em minha mente mesmo sem saber ela me ensinou algo muito importante desde que eu me entendo por gente minha mãe sempre me disse que eu sou uma pessoa iluminada que eu sou uma pessoa especial que eu tenho uma luz diferenciada e uma boa estrela ela sempre me disse que eu vim fazer algo muito grande nessa vida ela sempre disse que tudo que eu colocasse a mão daria certo eu achava aquilo muito doido porque toda mãe chama o filho de bonitinho de gracinha etc mas para minha mãe eu era o iluminado no começo eu achava muito estranho mas comecei a acreditar nisso e passei a achar que eu era um tipo de super herói e isso me deu um poder absurdo de realização o poder da resiliência o poder de aguentar as contrariedades de ser firme de seguir em frente independentemente de quais obstáculos e adversidades fossem colocadas no meu caminho depois de um bom tempo trabalhando com pessoas entendi o ensinamento que minha mãe me passou e virou uma filosofia de vida para mim e que procuro passar para todo mundo muitas vezes você deve acreditar em quem acredita em você para depois de um tempo passar a acreditar em você mesmo por conta própria eu acreditei na minha mãe no começo da minha vida até desenvolver o hábito de acreditar em mim mesmo então hoje compreendo que minha mãe plantou a semente da vitória em minha mente construindo em mim a crença no mérito e na capacidade de realização por isso eu digo hoje que o nosso maior ativo são as pessoas que estão ao nosso lado será que dá para calcular o valor de todas essas sementes de sucesso que minha mãe talvez até mesmo sem ter consciência plantou em minha mente são essas pessoas que fazem com que tenhamos a melhor performance um rendimento maior e nos ajudam a fazer coisas que muitas vezes nem nós mesmos acreditávamos ser capazes de tanto essas pessoas nos dizerem e insistirem que podemos realizar que vamos conseguir começamos a acreditar em nós mesmos e passamos a fazer mais e melhor tudo que é necessário para chegarmos ao ponto que pretendemos alcançar percebeu o tamanho desse ativo? a força que você ganha quando alguém lhe diz eu acredito em você é algo que não tem preço mais importante ainda são aquelas pessoas que acreditam em nosso sucesso mesmo naquela época que ainda não tem resultado algum porém é muito fácil alguém dizer eu acredito em você quando a gente já tem resultado quando as coisas já estão acontecendo em nossa vida mas aquelas pessoas que nos apoiam que acreditam em nós que estão juntas incentivando-nos quando as coisas não estão acontecendo ainda quando os resultados ainda não existem quando estamos apenas começando essas sim são realmente pessoas especiais são um ativo de imenso valor na nossa vida às vezes parece que o mundo está contra você mas essas pessoas estão ali incentivando e apoiando extraindo o melhor de você e ajudando a fazer coisas que nem você mesmo acreditou que seria capaz esse é o nosso maior ativo aquele que vai gerar todos os outros ativos gigantes e poderosos na nossa vida nessa linha de raciocínio é muito importante que você escolha muito bem o seu parceiro ou parceira esposo ou esposa namorado ou namorada e etc ou se já estiver em uma relação construída procurar entrar em um acordo profundo e sincero com seu companheiro ou companheira sobre o negócio que você está empreendendo de preferência transformando-o em um negócio em que vocês estão empreendendo isto é deixe que o outro faça parte dos seus planos de negócio digo isso porque acredito demais que seu parceiro pode assumir um de dois possíveis papéis na sua jornada de empreendedor ele pode ser uma âncora ou um balão ou ele vai afundar você ou vai ajudar você a voar bem alto não há meio termo um parceiro soma ou subtrai não há aquele que não faz diferença que não apita nada é sim ou não ou ajuda ou atrapalha é como se o parceiro fosse uma raiz existe o que alimenta mas há o que prende você na terra quanta gente tem um potencial enorme mas o parceiro não está alinhado em propósito em visão em valores em metas e acaba disputando com o outro atrapalhando o andamento de seu empreendimento é importante que ambos percebam que quando decidiram se casar ou viverem juntos vocês passaram a estar no mesmo barco então se o barco afundar ou se o barco seguir para um passeio maravilhoso nos dois casos ambos serão afetados o maior segredo do sucesso de casais de parceiros que vivem juntos tanto na vida pessoal quanto nos negócios é a comunicação amor e respeito são fundamentais são pontos base de relacionamento mas o maior sucesso de um casamento é a comunicação quando você investe no nós o seu eu é recompensado a comunicação é o ponto de apoio vital entre os parceiros é preciso sempre estar claro para ambos porque vocês escolheram determinado caminho é preciso compartilhar metas sonhos propósito entender quais são os medos de um e de outro respeitar um ao outro compartilhar visões de futuro descobrir e valorizar o que é importante para cada um e para os dois juntos um parceiro só vai apoiar fortemente o outro em todos os planos quando ele se vir como parte deles quando seu parceiro não se vê como parte dos seus planos ele não vai apoiá-lo acredite eu já vi gente muito boa que acabou se perdendo no caminho porque teve que escolher entre o parceiro e o sonho e na verdade é fundamental entender que os dois a felicidade com o parceiro e a realização dos seus sonhos tem que ser uma coisa só ter um propósito único a ser buscado ao mesmo tempo minha vida e minha carreira não seriam nada do que são hoje se não fosse por conta da minha esposa Fabiana ela sempre esteve presente ao meu lado desde o início em qualquer situação porque é muito fácil apoiar alguém que está dando certo mas o apoio só se mostra verdadeiro mesmo quando o resultado ainda não chegou a Fabiana sempre foi o meu apoio no dia em que eu chegava para baixo ela reforçava o quanto acreditava em mim e dizia que sabia que eu iria conseguir e a gente seguia assim sempre apoiando um ao outro eu acredito fortemente que um casal é como se fosse dois anjos só que cada um com uma asa só e para os dois voarem um tem que estar fortemente ligado ao outro o sonho da Fabiana era casar na praia e a gente se casou no Havaí desde quando nos conhecemos nós colocamos metas e fomos buscá-las juntos eu sempre deixava muito claro para minha família que tudo que eu faço é por nós então eles se veem parte dos meus planos e me apoiam ainda mais o grande segredo da felicidade a dois é a comunicação é isso que fez o meu casamento ser uma grande fortaleza para os meus sonhos valores princípios propósitos porque a gente está sempre muito bem alinhado e é claro amor e respeito são fundamentais são o ponto de partida hoje nós temos dois filhos a Bela e o Tel são os nossos mais novos motivos para ter sucesso na vida quando a Bela e o Tel nasceram foi incrível foi como se testemunhássemos a extensão do amor de Deus sobre nós foi maravilhoso quando tivemos nossos filhos aprendemos uma coisa maravilhosa amor é colocar as necessidades de alguém à frente das suas antes de ter filho você é o sol do seu sistema tudo gira à sua volta quando chega um filho você vira um planeta e o sol passa a ser o seu filho você passa a girar em torno deles tudo que você faz é em prol desse ser humano e o seu coração bate no peito dele a paternidade transformou a minha maneira de ver o mundo a minha maneira de ver o amor a paternidade me ensinou uma coisa muito poderosa quando você faz algo por alguém faz com muito mais força existem muitas coisas na vida que não fazemos porque é para nós mesmos e é muito fácil abrir mão das coisas quando é assim mas ficamos extremamente comprometidos quando fazemos pelo outro e quando esse outro é a pessoa que você mais ama no mundo então a razão para você levar a sério e cumprir esse compromisso fica inabalável portanto cuide muito bem dos seus maiores ativos cuide bem das amizades sadias dos relacionamentos saudáveis das pessoas que o incentivam das pessoas que você ama invista mais tempo de qualidade com elas passe mais tempo ao lado dessas pessoas e você vai perceber que a sua performance se elevará a uma altitude extraordinária não coloque um prazo as pessoas mais bem sucedidas não tem um prazo de validade para exercer alguma coisa isso é algo que um grande amigo meu me disse e que descobri ser uma verdade absoluta se você puser prazo de validade para fazer alguma coisa a probabilidade de você estar vencido é gigantesca porque uma coisa é você ter suas metas de curto médio e longo prazo em que você avaliará sua rota e corrigirá possíveis desvios toda rota existe ajustes isso é fundamental mas outra coisa completamente diferente é quando você tem aqueles pensamentos vou fazer isso por seis meses mas se não der certo eu paro ao colocar um prazo de validade para o seu projeto você começa errado o prazo vence e você desiste quando você coloca um prazo de validade o primeiro princípio que você fere é a sua crença se você diz que vai fazer por tantos meses para ver no que vai dar é o mesmo que você acreditar que não vai dar certo e a sua crença gera as condições para não dar certo ela sendo negativa não ajuda você a ter persistência coragem e fé para enfrentar as adversidades quando elas chegam a demora significa que você cedeu o tempo que determinou para atingir certo estágio mas muitas vezes esse atraso tem uma razão justa por exemplo você precisou contornar ou resolver uma situação que o colocava contra os valores em que acreditava e não é vergonha alguma atrasar a sua vitória nesse caso vergonha seria vencer rápido demais profanando seus valores então não coloque um prazo de validade para os seus sonhos e seus projetos antes trace pontos de ajustes da sua rota isso é fundamental pense em termos de depois de um ano vou avaliar o que já fiz o que já conquistei o que deixei de fazer o que poderei melhorar o que coloquei em prática e o que faltou aonde foquei mais e onde faltou focar e a partir daí vou fazer os ajustes necessários e seguir em frente avaliar a rota e fazer ajustes é perfeito mas colocar prazo de validade em um sonho seu é começar de forma errada e é o caminho mais fácil para a desistência saiba que o fracasso não é o oposto de sucesso o fracasso nunca foi e nunca será o oposto de sucesso o fracasso é apenas uma passagem é uma etapa para o sucesso se você considera o fracasso o oposto do sucesso com certeza nunca vai construir nada de significativo porque todo fracasso é apenas um degrau é um ponto de aferição da sua rota e dos seus instrumentos de navegação o sucesso é 99% feito de fracassos não existe uma única história vencedora de alguém que nunca caiu não existe uma única história significativa de alguém que nunca teve um tropeço que não cometeu erros todos os vencedores erraram muito porém extraíram aprendizados desses infortunos os fracassos fazem parte de uma história vencedora e nos fracassos que estão os maiores ensinamentos cair não é uma vergonha vergonha é cair e não fazer nada para se levantar quem vence sempre tem orgulho de falar de seus tropeços então considere o fracasso como algo momentâneo e tenha algo claro em sua mente o fracasso é um evento passageiro já outra coisa completamente diferente é a aceitação do fracasso como definitivo e a isso chamamos de desistência então tire da sua mente a ideia de que o oposto de sucesso é fracasso fracasso faz parte da jornada faz parte da luta é a parte importante do aprendizado ele é uma peça fundamental e sem ela não é possível termos o preparo necessário para vencer eu admiro muito quem vence na vida logo nas primeiras tentativas mas eu sou fã incondicional daqueles que caíram várias vezes mas continuaram tentando até o dia de sua glória 5 controle emocional e detalhes os profissionais mais bem sucedidos não são necessariamente aqueles que detêm o maior conhecimento técnico no seu segmento é claro que é preciso ter expertise naquilo que se faz é preciso domínio da sua área mas também é fundamental ter um excelente gerenciamento de suas emoções porque a maioria das pessoas que desiste de alguma coisa faz isso por um detalhe emocional que acaba roubando o seu futuro altos e baixos é o nome do jogo no mundo empreendedor altos e baixos é o nome do jogo você terá momentos de glória de colheita momentos muito gratificantes mas terá também momentos muito desafiadores então terá altos e baixos tudo antes de melhorar piora lembre-se que a única coisa permanente na vida é a mudança saber lidar com isso é a regra que determina quem vai chegar ao sucesso e quem não vai o que eu quero dizer com isso é bem simples 80% do sucesso é emocional e 20% é mecânico isso significa que 80% vem de como a gente lida com as nossas emoções lida com aquilo que nos acontece 20% vem da mecânica do seu negócio vem da mão na massa por isso gerenciamento de suas emoções é a estratégia mais importante para você ter sucesso em seu empreendimento é preciso cultivar as emoções corretas para tirar o melhor resultado de tudo que fizer existem pessoas que só estão no estado positivo quando tudo está dando certo é muito fácil ser positivo quando suas contas estão pagas quando seu negócio está prosperando tudo está dando certo sua família está bem sua saúde está em dia é muito fácil ter fé nesse tipo de circunstância então não há grande mérito nisso nem grandes resultados o empreendedor que realiza algo extraordinário é aquele que consegue manter o foco estabelecer a energia mental manter a concentração e ter um ritmo e uma consistência de trabalho fortes não importam os altos e baixos quando está em um momento próspero ele tem uma boa pegada e quando os desafios aparecem ele mantém essa mesma pegada mantém-se atuando tão bem quanto nos dias de glória e é muito importante ter consciência de que cada ano é composto de primavera verão outono e inverno se a pessoa só tem controle emocional no verão quando está quente quando está tudo maravilhoso quando o céu está azul ela nunca ficará na jornada pelo tempo necessário para colher os frutos do trabalho dela porque o inverno chega para todos e é preciso saber lidar com isso também seu controle emocional tem que estar muito bem definido e ativo levando em conta os altos e baixos da realidade do dia a dia não dá para você achar que só vai viver no verão a maneira como você se prepara para o inverno é o que determina se sobreviverá ou não quando você tem disciplina foco determinação uma atitude de fazer o que é preciso de trabalhar com humildade e consistência o sucesso não vai oscilar na sua vida cuidar bem das suas emoções para que o seu empenho seja sempre o melhor independentemente das condições que você tiver de enfrentar é o caminho do sucesso é preciso ter preparo emocional para encarar as quatro estações do ano haverá momentos de expansão de recessão de colheita de trabalho de lavrar a terra e de plantar tudo isso faz parte da jornada um grande ensinamento que recebi do meu pai é que tudo passa só que eu demorei para entender isso existem ensinamentos que demoramos para aprender por mais que alguém lhe diga só a vida ensina às vezes penso até que em certos casos o único professor real que temos é a vida porque não acreditamos muito no que os outros dizem mas a vida é incontestável em 2012 minha carreira começou a decolar e comecei a prosperar muito a colher frutos absurdos foi a explosão da minha carreira hoje estou em um patamar muito mais elevado do que naquela época mas lá foi um ponto de decolagem um belo dia meu pai veio falar comigo porque viu que eu estava colhendo muitos frutos estava ganhando muito dinheiro sendo muito reconhecido e tendo resultados incríveis então ele me disse filho estou vendo todo o seu sucesso esse momento maravilhoso eu estou muito feliz com isso mas quero lhe dizer que você deve tomar cuidado porque na vida tudo passa o momento ruim passa filho mas o bom também passa naquela hora eu não quis acreditar nele eu não entendia que ele achava que eu poderia me decepcionar a qualquer hora e que isso me machucaria muito ele só estava querendo me proteger mas eu não percebi é muito estranho mas quando você começa a crescer muito rápido fica cego e surdo é muito difícil ouvir alguém quando você está crescendo tanto meus resultados me deixaram dessa maneira naquele momento eu alcançava metas incríveis e meu pai dizendo que tudo passa era difícil aceitar mas eu tive um momento muito desafiador ou seja a profecia do tudo passa se concretizou eu tive um desafio pesado e precisei reunir todas as minhas forças e recursos para estabelecer meu negócio e só depois de enfrentar esse desafio voltei a crescer novamente foram meses bem tensos porém depois de um intenso desgaste é claro aquele momento difícil também passou e hoje continua crescendo mas ficou a lição momento bom passa chegou e passou momento não tão bom veio e também passou momento ruim chegou e passou e veio um momento bom de novo e assim eu sei que tudo vai continuar passando entender e aceitar que tudo passa não serve para você começar a achar que os momentos de alegria são curtos não o tudo passa serve para alertá-lo de que os desafios virão por isso quanto mais você se preparar no momento da colheita menos sofrerá com a estiagem quanto mais você se prepara no momento de abundância menor será o seu sofrimento ao surgirem desafios é preciso ter cuidado com o egocentrismo é preciso saber que mesmo da abundância deve-se continuar construindo e produzindo não é possível dormir sobre os louros da vitória hoje a minha vida é o seguinte quanto mais próspero é o meu momento mais eu aprendo mais me capacito preparo-me mais ouço mais vejo no que posso melhorar porque sei que tudo passa então quando o momento bom passar o desafio não será tão pesado assim porque vou estar melhor preparado gerenciamento de emoções por que digo que é sempre um detalhe emocional que põe tudo a perder porque mesmo quando temos um grande objetivo muitas vezes uma emoção escondida disfarçada na nossa mente influencia as nossas ações de modo negativo de maneira que ela não cumpra com as necessidades que seu negócio exige para prosperar e parte dessas vezes não nos damos conta que isso está acontecendo veja um exemplo simples para entender bem o conceito de gerenciamento de emoções uma pessoa ouve várias notícias de grandes personalidades que morreram em acidentes quando estavam no auge de seu sucesso inconscientemente ela passa a associar ter sucesso com morrer portanto quando busca o sucesso em seu empreendimento sem que ela perceba o medo da morte é ativado em seu subconsciente quanto mais ela se aproxima do sucesso mais o medo da morte aumenta resultado a pessoa acaba sabotando o próprio sucesso se ela não conseguir administrar essa emoção o sucesso nunca chegará funciona assim também para outras emoções na maioria das vezes a emoção que sabota o sucesso é algo bem simples mas poderoso em relação ao que você quer realizar a razão pela qual você pode abrir mão desse sonho será sempre um pequeno detalhe emocional que não foi devidamente gerenciado por isso um dos principais mecanismos do sucesso é o gerenciamento de emoções condições emocionais há uma lição do esporte que podemos usar no mundo empreendedor no esporte fica muito claro até que ponto a condição emocional influencia nossa performance repare numa final de campeonato quando o jogador vai bater um pênalti é impossível mensurar isso mas com certeza muito mais que a habilidade dele do quanto ele treinou da repetição de bater o pênalti o que importa é a condição emocional com que ele chega para fazer a cobrança daquele lance às vezes o jogador está escalado para bater um pênalti mas naquela hora ele sente que o seu emocional não está bem e ele chama o treinador e diz que é melhor colocar outro em seu lugar porque tanto ele quanto o treinador sabem que por mais que ele tenha treinado se não administrar bem suas emoções sua habilidade não será suficiente para fazer um gol é claro que não é só na emoção que se faz um gol precisa sim ter habilidade ter prática precisa ter técnica mas com a emoção prejudicada as chances de acerto diminuem muito como você pode ver no esporte fica bem claro até que ponto as emoções influenciam a sua performance então vamos puxar esse gancho do esporte para o mundo empreendedor você sabe o quanto suas emoções o dominam o quanto tomam decisões em seu lugar nos momentos cruciais da sua jornada empreendedora pense bem será que em um dia em que era para você produzir muito por causa das emoções que você não soube gerenciar você parou de produzir ou fez muito menos do que poderia talvez uma frustração um receio uma agonia uma vergonha um medo o tenho congelado e você não tenha dado o seu melhor naquele dia mesmo que você tenha a técnica e habilidade necessárias e saiba muito bem o que é para ser feito será que há algum momento em que você decide não fazer alguma coisa porque suas emoções tomaram conta de você é fato temos emoções extraordinárias e poderosas que podem nos levar ao topo da montanha ou ao fundo do poço dependendo da qualidade dessas emoções e do tanto que permitimos que elas tomem conta de nós por isso se você quer ser um empreendedor de sucesso nunca deixe suas emoções tomarem as decisões no seu lugar você deve estar no controle então preste atenção como você lida com suas emoções você as controla ou é controlado por elas você as usa a seu favor ou contra você mesmo em seus interesses faça essa reflexão porque isso será fundamental na sua jornada empreendedora olhe o dia de ontem olhe a semana passada veja o dia de amanhã comece a controlar suas emoções e perceba como seus dias serão muito mais produtivos use isso a seu favor cuidado com a síndrome do coitadinho de mim essa é uma síndrome muito comum que afeta milhões de brasileiros ela acontece quando a pessoa começa a se fazer de vítima e tira de si o peso das suas responsabilidades alegando que não se sente capaz de enfrentá-las aliás quando age assim a pessoa perde mesmo completamente o poder de reação frente a uma circunstância difícil a síndrome do coitadinho de mim diz que uma pessoa foge de uma situação difícil passando a se fazer de vítima para evitar se comprometer para diminuir a sua responsabilidade sobre aquela circunstância e não se sentir culpada pelo que está acontecendo quando a pessoa se faz de vítima por certo tempo ela perde o poder de reação como consequência não consegue efetivamente sair mais daquela situação sem ajuda externa porque quando se faz de vítima a pessoa paralisa paralisar na verdade é jogar tempo fora é deixar o tempo passar sem fazer nada de produtivo e quem mata o tempo não é assassino é suicida porque está matando o bem mais valioso que tem e não pode voltar atrás nessa ação quando você se responsabiliza por uma situação você chama para si o poder de mudar o que ocorreu quando você se coloca na posição de vítima você se entrega aos caprichos daquela situação elimine a síndrome do coitadinho de mim e você terá muito mais poder e clareza nas suas reações vai encontrar um caminho para reverter o que não está bem na sua vida vai ter muito mais serenidade para tomar novas decisões e não vai recuar diante de novos problemas quando você passar a perceber que está se fazendo de vítima pare e pense eu não sou vítima dessa situação eu sou o personagem principal dessa história e tenho como reverter o que está acontecendo eu posso estar numa situação diversa mas tenho certeza que posso e vou sair dessa assuma o poder de transformação da sua vida e acabe de vez com a síndrome do coitadinho de mim abolindo a vitimização é inconcebível que alguém se faça de vítima de alguma ocorrência ou situação essa é a pior postura que o empreendedor pode ter você deve conhecer alguém que quando acontece algo errado já começa com aquela ladainha isso só acontece comigo eu não dou sorte comigo essas coisas nunca dão certo ela sempre se faz de vítima digo sempre que as pessoas mais infelizes do mundo são aquelas que acham que o outro é mais feliz que a história do outro foi mais fácil geralmente quando a pessoa tem esse tipo de pensamento ela está numa armadilha mental para tirar o peso de suas responsabilidades e do poder de transformação e de melhora existem quatro doenças que assolam as pessoas que não conquistam coisa alguma a culpa a reclamação a justificativa e o vitimismo quando a pessoa reclama e se faz de vítima ou se justifica ela entra em um vórtice de derrotas e acaba não realizando coisa alguma se você começar a empreender e por alguma razão começar a se comportar como vítima de tudo que acontece ao seu redor pode ter certeza de uma coisa você nunca terá sucesso por isso seja senhor dos seus pensamentos e seja o responsável por tudo que você está fazendo e vivendo porque senão o sucesso não vai chegar para você quando uma pessoa se faz vítima tudo gira em torno dela querer criar um ambiente que justifica o fato de algo não ter dado certo e assim ela exclui a possibilidade de achar o erro a falha que foi cometida então ela perde a chance de evoluir de crescer de aprender com seus erros de se reposicionar quanto ao seu objetivo a vítima assume que não tem nada que possa fazer por isso mesmo não faz coisa alguma deixa a situação correr solta esperando que ela se resolva sozinha ou que alguém a resolva quem se faz de vítima vira um prisioneiro constrói sua própria cela sua própria prisão entra nela tranca e joga a chave fora a pessoa fica aprisionada naquele problema e não vai a lugar algum quando visito grupos de trabalho em eventos em cidades pequenas sempre aparecem pessoas que reclamam que ali é uma cidade pequena e por isso é difícil fazer negócio quando viajo para cidades grandes sempre aparecem pessoas que reclamam que ali é uma cidade grande e por isso já tem muita competição se a cidade é muito quente alguém reclama que ali faz muito calor e as pessoas só querem saber de praia em uma cidade que neva alguém sempre vem me dizer que ali é gelado as pessoas são muito fechadas e não gostam de sair de casa todo lugar tem alguém se fazendo de vítima todo lugar tem alguém cometendo um erro muito infantil para quem empreende e quer conquistar alguma coisa na vida colocar-se como vítima não importa o lugar quem quer empreender vai passar pelos mesmos desafios os mesmos problemas e para quem fizer o papel de vítima as desculpas serão sempre as mesmas só mudarão de aparência e contexto gente é gente em qualquer lugar do mundo com as mesmas emoções os mesmos sentimentos os mesmos pensamentos então o problema e a solução estão sempre conosco é preciso colocar uma coisa na cabeça se você tiver sucesso na vida a culpa será sua mas se você fracassar a culpa também será sua acabe com o papel de vítima seja o herói que levará você para onde você quer ir discipline suas emoções qual é o maior divisor de águas entre as pessoas que conquistam algo e as que não conquistam aquilo que querem entre aquelas que terminam uma jornada empreendedora e alcançam seus objetivos e as que não conseguem fazer isso a resposta que dou a essa pergunta é muito simples tudo depende do quão rápido você se frustra e de quanto tempo você leva para sair dessa frustração se fizéssemos uma análise rápida em um grupo de empreendedores para saber quem chegará aos seus objetivos eu apostaria no empreendedor que sabe realmente lidar com seus desapontamentos você deve aprender a disciplinar os seus desapontamentos quão rápido você se frustra tem gente que se frustra muito depressa e muito cedo e isso é péssimo porque quando empreende você deve se cobrar você é o seu próprio chefe é você quem traça suas metas seus sonhos se você se frustrar será muito fácil largar mão e abandonar tudo e desistir e existem pessoas que se frustram com uma facilidade muito grande são elas que não terminam como que começaram a maior certeza que tenho é de que se você começar a empreender terá desafios terá aprovações será testado cairá muitas vezes agora a pergunta é você vai se frustrar quando isso acontecer? vai começar a pensar que as coisas não dão certo para você? enfim cairá na doença da justificativa da reclamação da culpa do coitadinho de mim existem muitas coisas que vão desapontar você existem metas que você não vai conseguir atingir e que vão deixá-los chateado tem hora que você vai trabalhar muito forte em uma meta mas não vai conseguir alcançá-la e isso deixará você frustrado e decepcionado a questão é quanto tempo você vai deixar essa frustração atrapalhar você? quanto tempo você vai deixar que esse seu desapontamento ou impeça de levantar a cabeça e seguir adiante existem situações que vão deixá-los chateado? é claro que sim você tem sentimentos e emoções como todo mundo não dá para ignorar isso só que as coisas que o chateiam precisam ser superadas você precisa reagir forte e rapidamente se antes de empreender você ficava chateado por um mês com algo que não deu certo hoje você deve aceitar ficar chateado por apenas alguns minutos depois levante-se e bola para frente é esse o poder de reação que você tem que desenvolver para não deixar que as suas emoções virem um bloqueio no meio da sua jornada para o sucesso porque se você permanecer naquele estado de chateação por muito tempo a sua performance e eficiência vão ser afetadas e baixarão é fundamental que você aprenda a disciplinar os seus desapontamentos e a gerir suas emoções é bom você disciplinar o seu desapontamento para não desperdiçar 1, 2, 10, 50 anos se lamentando se tivéssemos todo o tempo do mundo qualquer coisa seria possível mas como não temos é muito importante você ser imparável não se deixar paralisar por emoções negativas então ao lidar com as nossas emoções nas inevitáveis derrotas ao longo da nossa jornada de empreendedores temos dois principais termômetros que precisamos observar 1 quão rápido você se frustra qual é a velocidade com que você se desaponta quanto tempo você leva para desistir de algo 2 quando você se frustra quão rápido você se levanta para seguir adiante existe uma música bem antiga do compositor Paulo Vanzolini que diz exatamente como devemos nos comportar quando enfrentamos uma situação de frustração reconheça a queda e não desanima levanta sacode a poeira e dá a volta por cima existem muitas metas na sua vida que você não vai atingir isso faz parte da jornada do sucesso o fracasso é uma passagem para o sucesso então nada de desanimar é preciso reprogramar corrigir a rota e seguir em frente emoções e liderança uma das maiores habilidades da liderança é o gerenciamento das emoções a sua e as da sua equipe para um líder é fundamental ser capaz de gerenciar não só as suas próprias emoções como também gerenciar o medo as frustrações a ansiedade as expectativas do seu grupo sim é isso mesmo você é o responsável por estimular as emoções corretas no seu grupo na equipe em que você participa ou lidera no time que montou para jogar com você é disso que dependem os resultados de cada um o líder eficaz é aquele que consegue tornar fáceis as coisas difíceis tem a mensagem muito clara objetivo nítido intenções transparentes e precisas e sempre faz tudo de maneira mais simples possível um líder é capaz de gerir as emoções do time ele baixa a expectativa de quem está muito eufórico porque a expectativa mal gerenciada causa frustração e eleva a confiança de quem está inseguro porque a falta de confiança atrapalha a boa performance o medo sempre estará presente no nosso dia a dia e pode chegar a níveis bastante elevados em determinadas situações ele é um estado de alerta e é importante só que o excesso traz a incapacidade de ação a paralisação o líder de verdade é aquela pessoa capaz de reduzir o medo quando ele chega em um ambiente todos ficam mais calmos tranquilos mais confiantes e a certeza da vitória se espalha por todo mundo com ele todo mundo se sente bem porque ele eleva o espírito e extrai o melhor de cada um ele faz com que pessoas comuns tenham resultados extraordinários a importância do alinhamento entre expectativa e realidade uma forma de gerenciar melhor suas emoções é evitar criar situações que o façam sofrer não é fugir da luta e sim usar uma estratégia que você possa manter-se equilibrado e com clareza de raciocínio o maior sofrimento no mundo empreendedor acontece quando não existe harmonia o alinhamento entre suas expectativas e a realidade e aqui eu quero chamar a sua atenção para uma ideia bem importante é muito mais simples você gerir expectativas do que conter frustrações você já pensou em quantas oportunidades são desperdiçadas diariamente porque a sua expectativa não está em harmonia com a realidade é ótimo ter uma expectativa positiva sobre o seu projeto sobre o seu negócio sobre o que está fazendo isso é fundamental porque de nada adianta você começar alguma coisa achando que não vai dar em nada você deve acreditar que as coisas vão dar certo porém é muito importante ter um alinhamento realista das suas expectativas é muito importante ter a expectativa que você vai conseguir vencer mas também é necessário aceitar que você vai enfrentar desafios que vão surgir surpresas não agradáveis que vai haver retrabalho reconstruções que vão existir coisas próprias do cotidiano de uma jornada antes de chegar a vitória não existe nenhuma história de sucesso em que a pessoa não tenha tido que passar por grandes desafios e vencer grandes dificuldades então é muito importante estabelecer essa harmonia entre a realidade e as suas expectativas isso vale também para o trabalho em grupo se você trabalha liderando pessoas trabalha com o time trabalha muito em equipe um dos maiores segredos desse convívio é você não esperar nada de ninguém em particular porque é muito melhor ser surpreendido de forma positiva do que ter uma expectativa alta em uma pessoa que não cumprirá com sua meta gerando uma tremenda frustração fruto da expectativa não correspondida é claro que você deve acreditar nas pessoas do seu grupo e incentivá-las mas não fique esperando que os seus resultados venham dos resultados de uma outra pessoa em específico quando você empreende é ótimo ter fé que vai conseguir e uma expectativa positiva controlada e sadia mas tudo fica ainda melhor quando essa expectativa está em harmonia com a sua realidade isso gera menos frustrações e quando a frustração surgir você dará conta de sair dela em menos tempo expectativa sem preparação é imaturidade não adianta ter uma expectativa alta sobre aquilo que está fazendo se você não se preparar não se programar não planejar não pegar as informações necessárias para transformar aquela ideia e aquele objetivo em realização é fundamental ter expectativa positiva mas de uma maneira controlada por isso a expectativa deve estar em harmonia com a preparação quanto maior a sua expectativa sobre aquilo que está fazendo maior deve ser a sua preparação senão você vai se frustrar e é aí que moram a decepção o desânimo e muitas vezes até mesmo a desistência do seu projeto a decepção mora no desalinhamento entre a preparação e a expectativa você está esperando muito de alguma coisa mas não se prepara para conquistar o que quer você não consegue atingir o seu objetivo e se frustra isso se torna uma avalanche de emoções negativas que leva seu emocional para baixo sua jornada terá desafios e isso faz parte do processo afinal como reza o ditado popular quem não tem problemas é quem está no cemitério o empreendedor é aquela pessoa com alta capacidade de resolução de problemas porque ele se prepara para isso diariamente portanto tem a preparação como uma aliada para transformar suas expectativas em algo concreto no futuro tudo está em suas mãos em suas emoções então você precisa ter esse poder de gerir emoções isso é fundamental você precisa ser hábil em tratar emoções não só as das pessoas do seu grupo mas também principalmente as suas porque a primeira pessoa que você vai ter que vencer é você mesmo você é a única pessoa capaz de desistir das coisas que você quer ninguém pode desistir por você ninguém pode abrir mão por você das coisas que você pretende realizar se você está empreendendo é o único capaz de dizer chega eu não quero mais parei vou abrir mão e é também o único capaz de dizer para si mesmo vou seguir em frente apesar das dificuldades você tem o poder de fazer todas as escolhas na sua vida mas tudo que escolhe transforma você então é preciso ter serenidade nas suas decisões por isso um dos cuidados mais importantes a ser adotado nas tomadas de decisão é nunca tome uma decisão importante na vida logo após ter tropeçado porque quando você tropeça quando tem um fracasso momentâneo falha em alguma coisa que jurava que iria realizar seu emocional fica temporariamente abalado nunca tome uma decisão importante com seu emocional alterado porque não será você tomando uma decisão quem vai tomar a decisão serão suas emoções pode ser a mágoa de uma frustração um desespero outras vezes uma raiva que toma conta de seu raciocínio e a chance de você tomar uma péssima decisão cresce assustadoramente em geral é nessa situação que o arrependimento mora a partir de agora comprometa-se com você mesmo a nunca mais tomar uma decisão importante na vida logo após um grande tropeço você vai perceber que estará muito mais sereno nas horas em que efetivamente tiver que decidir sobre rumos importantes a tomar em sua vida esse seu compromisso terá um peso enorme nas decisões que você vai tomar na sua jornada para o sucesso agora é importante analisar também o outro lado da história acredito que um dos dias mais perigosos da sua jornada é aquele depois da sua vitória é um dia muito perigoso porque existe um risco de você passar a acreditar que já é bom o suficiente que você está ótimo como está que tudo está maravilhoso e que você não precisa trabalhar mais o sentimento de que você já é perfeito já encontrou tudo o que queria leva-o facilmente a perder a linha a esquecer o seu objetivo maior o dia em que você acreditar que já é bom o suficiente que é o melhor vai ser o fim dos seus dias de glória porque você vai parar de plantar vai parar de crescer e quem não está crescendo está morrendo pelas minhas observações na área em que trabalho acredito que em cada 100 pessoas que atingem um sucesso apenas uma dela leva-se sucesso para o resto de sua vida porque as outras 99 acreditam que já fizeram o suficiente e começaram a decair você precisa sempre acreditar que ainda dá para aprender para melhorar sempre é importante que em qualquer jornada empreendedora você desenvolva certa resiliência emocional uma força emocional e nesse ponto o que tenho comprovado trabalhando com milhares de pessoas durante muito tempo é que não existe uma maneira de ficar forte emocionalmente sem ser desafiado e testado em suas emoções você só ficará forte emocionalmente depois de vários grandes tropeços então é preciso ter consciência que eles vão existir sempre e que são benéficos assim quando você tropeçar vai lembrar que isso faz parte da jornada e que essa é uma oportunidade de crescer uma nova lição a ser aprendida só existe uma maneira de se tornar emocionalmente resiliente caindo aprendendo levantando sacudindo e recomeçando portanto torne-se resiliente viva suas emoções aprenda com elas ajuste o seu rumo e siga em frente pronto para viver novas emoções conclusão torne-se imortal acredito fortemente que o Brasil precisa de pessoas foda que o mundo precisa de pessoas foda o mundo precisa de pessoas que se mostrem com autenticidade que transpareçam felicidade que exalem otimismo pessoas que transpirem determinação e que demonstrem abundância esta é a solução para um mundo que parece ter perdido suas cores sua beleza e sua alegria este é o caminho para o mundo ser um lugar cada vez mais incrível para se viver tenho certeza de que na sua família há ou já houve uma pessoa foda às vezes um avô o pai a mãe um tio aquela pessoa que é a âncora da família o grande pilar de sustentação familiar analisando com atenção você perceberá o quanto essa pessoa contribui para que todos tenham mais harmonia e mais felicidade por isso esse audiolivro tem como grande objetivo resgatar estimular aprimorar pulir elevar e fazer brilhar o foda que existe dentro de você liberar o espírito foda que existe dentro de cada ser humano porque como disse o filósofo e médico alemão Albert Schweitzer tragédia não é quando um homem morre é quando morre algo dentro de um homem enquanto ele ainda vive e para mim quando o espírito foda de um homem morre o futuro dele deixa de existir estas são duas das coisas mais incríveis que Deus nos deu a primeira é ter a certeza que vamos morrer e a segunda é não saber quando eu acho de uma beleza incrível saber que vamos morrer porque o ser humano é o único animal com a consciência que sabe que vai morrer o seu cachorro nem suspeita que vai morrer o seu gato não faz a menor ideia disso mas tenho certeza de que desde que começou a ouvir esse trecho você está pensando que um dia vai morrer não saber quando vamos morrer é o que dá o tempero na coisa o sabor da vida saber que a gente vai morrer e não saber quando é a combinação perfeita para a expressão de uma palavra aproveite então aproveite e seja foda nos seus relacionamentos seja foda na sua vida profissional seja foda dentro da sua família nas suas amizades em todas as áreas a que você pertence porque sendo foda é que a gente muda o mundo começando por nós mesmos seja foda porque está claro que você não veio para esse mundo apenas para ser mais um para não realizar nada sem contribuir para um mundo melhor você não veio para sair daqui sem deixar nada de bom o maior medo que eu tinha na vida era de morrer pelo menos era isso que eu pensava porém depois de muitos anos viajando conhecendo pessoas crescendo e me desenvolvendo pessoal e profissionalmente consegui identificar que na verdade nunca tive realmente medo de morrer o que eu sempre tive foi o medo de ser esquecido medo de não deixar nada de passar em branco por essa vida medo de que daqui a duas ou três gerações a minha família não se lembrasse mais de mim que o neto da minha filha já não soubesse mais o meu nome foi então que percebi que no momento que você deixa no mundo algo maior do que a sua própria vida isso se torna o seu legado se transforma em algo que transcende a sua própria existência e também compreendi que a única maneira de deixar um legado dessa importância é você tomar a decisão de ser foda só quem é foda é positivo e compartilha abundância com o mundo com muita intensidade somente quem é foda se torna de verdade imortal meu maior desejo na vida e que quero compartilhar com você é que no final da nossa jornada a gente possa olhar pra trás bater no peito com o coração cheio de felicidade sem falsa modéstia mas com plena convicção e serenidade dizer nossa vida foi foda espero sinceramente que você tome a decisão de se tornar um imortal que você seja sempre lembrado pela diferença que fez na vida de alguém pelo impacto que causou na sua família pela marca positiva que deixou no mundo pela influência inspiradora em comunidades e entre os jovens meu desejo mais sincero é que você seja para sempre lembrado porque você decidiu e se tornou foda a vontade de se tornar าก Obrigado.